Canal Espiritualidade em Equilíbrio, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das novidades. No dia seguinte, tudo entendido, o homem partiu rumo à vila, postou-se na frente da igreja e pôs-se a esperar. Logo Camila apareceu, entrou na igreja, ficou quase duas horas e saiu. Camila mal notou o homem parado ali, mas ele, para não despertar-lhe a atenção na estrada, saudou-a jovialmente. Bom dia, senhorita. Não deseja comprar alguma coisa? Rendas finas, talvez? Camila abaixou os olhos e não respondeu. Apertou o passo até alcançar sua charrete e subiu, dando rédea ao cavalo para que partisse. O homem, rapidamente, pôs-se a segui-la, como se estivesse apenas viajando. Mas Camila, com medo daquele homem que lhe falara tão repentinamente, pensando que fosse algum assaltante, começou a chicotear o animal, que saiu indisparada. O homem, não querendo perdí-la de vista, chicoteou também seu cavalo, que empinou e pôs-se a correr, assustando ainda mais a moça. Camila, certa de que ele pretendia alcançá-la para roubá-la ou fazer-lhe algum mal, chicoteou mais e mais o cavalo, que já corria feito louco. O homem, por sua vez, vendo que não poderia mais segui-la, desistiu e friou, e Camila chegou à casa suando e esbaforida, agradecendo a Deus por haver escapado daquele perigo. Aline, que aguardava no alpendre, vendo a charrete se aproximar às pressas, levantou-se de sobressalto. Algo sairá errado, tinha certeza. No entanto, segurou a ansiedade e esperou. Camila parou a charrete bem em frente à porta e desceu chorando. Nossa, Camila, o que foi que houve? Indagou Aline assustada. Oh! Aline, nem sabe. Um malfeitor veio atrás de mim pela estrada. Pensei que fosse me pegar, mas eu corri o mais que pude. Foi horrível. Aline, percebendo o que realmente acontecera, abraçou-a e tentou consolá-la. Meu Deus, que horror! Mas não chore Camila, já passou. Graças a Deus que você está bem. Eu senti tanto medo. Eu sei, eu sei. Mas isso também serviu para você ver como é perigoso andar por aí sozinha. Nunca se sabe quem se vai encontrar pelas estradas. Oh! Aline, por favor, não conte nada para minha mãe, ou ela não vai mais permitir que saia. Não, Camila, sua mãe não impedirá de sair. Creio que apenas mandará alguém acompanhá-la. Será muito mais seguro. Oh! Não, não, por favor. Não quero. Mas por quê? Meu Deus! Por acaso vai a algum lugar que ninguém pode saber? Eu? Não. Mas que ideia? De onde tirou isso? De lugar algum. É que você ficou tão transtornada. Por quê? Porque não quer a companhia de ninguém. Quer saber mesmo, Aline? Ela a sentiu. Bem, depois do que houve entre mim e Basílio, perdi a vontade de estar em companhia de quem quer que seja. Quem quer que seja. Gosto mesmo da solidão, e a presença de uma outra pessoa, ainda que amiga, só serviria para deprimir-me ainda mais. Mas, Camila, por favor, Aline, prometa que não contará nada a mamãe, nem a Cirilo. Afinal, você não tem o direito. Está bem, Camila, disse-lá por fim. Não direi nada desta vez. Mas trate de se cuidar, ou serei obrigada a alertar sua mãe e seu irmão dos perigos que você anda enfrentando sozinha. Oh! Obrigada, Aline. Sabia que podia contar com você. Aline calou-se, e Camila se desvencilhou de seus braços, correndo para dentro de casa. O homem que Cirilo contratara não soubera executar bem suas ordens, e o plano molograra. E então? O que fazer? O jeito seria dar tempo ao tempo e esperar que Camila se distraísse e se delatasse. Sim, só o que poderiam fazer seria esperar. Sentindo na própria pele Mônica de Castro Capítulo 23 Sentindo na própria pele Mônica de Castro Já era tarde da noite e Aline e Tonha conversavam na cama. O dia fora longo, e Tonha se roera de saudades de Inácio, que faltara o encontro na gruta naquele dia. Elas conversavam sobre o sonho da outra noite quando ouviram um estalido na janela. Assustadas, as duas olharam, mas não viram nada. E o barulho continuava. Plique! 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 O que seria aquilo? Tonha, com medo de que fosse algum egun perdido nas sombras, encolheu-se toda e começou a rezar. Pai, meu pai Oxalá, um, nos proteja, e o barulho continuava. Plique! 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 Aline, porém, percebendo que o barulho nada mais era do que alguém atirando pedrinhas no vidro, censurou em tom jocoso. Deixe de bobagens, Tonha. Então não vê que alguém está aí e for a chamar. E? Mas quem poderia ser a uma hora dessas? Não sei, mas já vou descobrir. Aline abriu a janela e espiou. Estava escuro, e ela mal pôde distinguir o vulto de um rapaz, parado embaixo da janela. Quem é? Quem está aí? Perguntou Baixino. Sou eu, Aline, Inácio, sussurrou. Inácio. O que quer? Preciso falar com Tonha. 1. Divindade nagô sincretizada com Jesus Cristo. Na, mas a essa hora? Já é tarde. Por favor, Aline, é só um instante. Está bem, mas fique quieto, ou vai acordar a casa toda. Quem é? Quis saber Tonha, que permanecerá quieta a um canto. Inácio. Inácio. Oh! Meu Deus, o que ele quer? Adivinhem. Veio me ver. A mim é que não foi. Venha, vamos descer em silêncio. Pé ante pé, as duas desceram as escadas sem produzir qualquer ruído, e foram para a porta dos fundos. Em silêncio e no escuro, Aline entreabriu a porta e saiu com Tonha, dando de cara com Inácio ali parado. Ficou moluco, e... Falou Aline severamente. E se alguém o vir? Desculpe-me, Aline, mas precisava vir. Não pude me encontrar com Tonha hoje, por causa de uma emergência. Mas não pude esperar até amanhã. Tonha não vai fugir. Oh! Aline, por favor, interrompeu Tonha. Deixe-me falar com ele só um minuto. Está bem, concordou, mas ande logo. Alguém pode acordar e vê-los, e eu nem quero pensar no que poderia acontecer. Sem dizer palavra, Tonha segurou a mão de Inácio e desceu os degraus da cozinha, correndo para o celeiro. Aline entrou e sentou-se à mesa, partindo um pedaço de bolo de milho que ali estava. Mas chegava-o distraída quando a silhueta de alguém parado na porta da cozinha chamou sua atenção. Aline soltou um grito, levantando-se de sobressalto. Sem sono, Aline. Era a voz de constância, que ouvindo ruídos estranhos e abafados, resolvera dizer para ver o que se passava. Quem, eu? Respondeu Aline com cautela. Oh! Não! É que de repente senti fome e vim comer um pedaço de bolo. Mas a essa hora? E o que tem isso de mais? Nada, nada. Tonha não veio com você. Por que quer saber? Por nada. Mas é que andam sempre juntas. Tonha está dormindo. Interessante. O que é interessante? Você, uma sinhazinha, ter que se levantar no meio da noite para preparar uma refeição, enquanto sua escrava dorme na cama quentinha. Aline espumou de raiva e fuzilou a outra com o olhar. Se pudesse, a esguenar é ali mesmo. Aquela constância era uma cínica, uma metida, uma esnobe. Por que a provocava daquele jeito? Mal disfarçando a raiva, respondeu entre dentes. E o que é que você tem com isso? Eu? Nada. Só acho divertido, pois vá se divertir com seus palhaços. Não tenho tempo nem paciência para seus gracejos. Ora, mas o que é isso? Quanto mau humor. Constância, vou lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Não gosto de você. Não gosto do seu jeito, da sua fala, da sua presença. No entanto, você é sobrinha de minha madrasta, e sou obrigada a tolerá-la. Mas não vá se fiando muito nisso, pois posso perder a paciência e aplicar-lhe, eu mesma, uma lição da qual nunca se esquecerá. Constância debruçou-se sobre a mesa e, encarando Aline fundo em seus olhos, retrucou em tom ameaçador. É mesmo. Pois experimente, e nós vamos ver quem vai levar uma lição inesquecível. Conheço seu ponto fraco, Aline, e no momento oportuno, posso tirar de você aquilo que mais ama. Refere-se a Cirilo? Atreva-se, é. Cirilo não me interessa, cortou ela com frieza. Mas você possui algo que está no meu caminho, me atrapalhando, e eu não hesitarei em destruir qualquer obstáculo que se interponha entre mim, é. Entre mim, é. Vamos, termine o que ia dizer sua víbora. Sim, sou uma víbora, e já tenho preparado o veneno com que pretendo liquidá-la. Ora, sua, e Aline estalou-lhe uma bofetada na face, que logo se avermelhou. Sua cadela. Você ferou Constância. Quem pensa que é para ousar bater-me? Já ia partir para cima dela quando a voz de Licurgo se fez ouvir, retombante. Posso saber o que está acontecendo aqui. As duas moças se voltaram para ele, que prosseguiu. Por acaso estão brigando? Aline não respondeu, e Constância considerou. Não foi nada, seu Licurgo. Apenas uma pequena divergência de opiniões, mas já passou. Não é mesmo, Aline? Como ela não respondesse, Constância continuou. Penso que Aline não gosta muito de mim. Por que será? Nunca lhe fiz nada, Aline, não podendo mais segurar indignação, explodiu. Cínica. Você não presta. Viu só, seu Licurgo, eu não disse. Mas não faz mal. Gosto de Aline mesmo assim. Você é uma cobra peçonhenta. Chega, Aline, tenha modos. Onde já se viu? Constância é minha convidada aqui nesta casa, e não vou permitir que você a destrate. Agora vamos, vá para o seu quarto e volte a dormir. Aline passou por eles feito uma bala e voltou para o quarto. Aquela Constância ia ver só uma coisa. Estava tão furiosa e indignada com a outra que nem se lembrou porque fora para a cozinha. Só ao entrar no quarto e ver a cama de Tonha vazia foi que se lembrou. Tonha. Ficará lá fora, com o Inácio. Aline rezou para que ela não entrasse. O pai, na certa, ficaria desconfiado, ainda mais com constância lhe prevenená-lo. Aline sentiu medo por Tonha. Deitou-se na cama e esperou. Uma hora, duas horas se passaram, e nada. Tonha não voltava. Estava apavorada. Será que acontecer alguma coisa? Pensou em se levantar e sair, mas ficou com medo de que o pai a ouvisse. Aline ficou ali no escuro, sem pregar olho, pensando no que teria acontecido com Tonha. E Constância? O que será que quisera dizer com você possui algo que está no meu caminho e entre mim é? Constância deixara claro que não se interessava por Cirilo. E, além de Cirilo, Aline só amava mesmo a Tonha. Mas o que poderia Constância querer com Tonha? Aline pensou. Com Tonha nada, mas com Inácio, sim, era isso, tinha que ser. Constância estava apaixonada por Inácio. Ah, compreendia muitas coisas. Seus olhares para ele, o baile do casamento de seu pai, quando só dançara com ele, a raiva que sentia de Tonha, Berenice, Berenice sabia de tudo, era certo. Por isso deixará escapar aquelas palavras que quase a delataram. Mas, como sua irmã, tentara protegê-la. Aline podia compreender Berenice, e não a recriminava por tentar defender a irmã. Se fosse ela, talvez fizesse a mesma coisa. No entanto, se Constância estivesse mesmo apaixonada por Inácio, com certeza sabia de seu amor por Tonha, e por isso a odiava tanto. Então, Tonha corria sério perigo. Aline precisava alertar Tonha a Inácio. Mas por onde andava aquela menina? Já era quase de manhã quando ela adormeceu, pensamento voltado para Tonha. Quando o dia amanheceu, Tonha apareceu, trazendo nas mãos a bandeja do café. Aline dormia profundamente, e Tonha pensou que seria melhor não acordá-la. Já ia saindo na ponta dos pés quando Aline, percebendo sua presença, chamou. Tonha. É você? Sim, Aline, sou eu. Meu Deus, Tonha, por onde esteve? Fiquei preocupada. Constância apareceu, e depois meu pai, eu sei, ouvi suas vozes lá do quintal. Mas Josefa me acobertou. Oh! Graças a Deus! Bendita seja Josefa! Que susto hein! Nem me fale! Mas Tonha, preciso alertá-la. Cuidado com Constância, ela já sabe de você Inácio. Sabe? Mas como? Isso eu não sei. Mas tenho certeza de que ela sabe. E pior, está apaixonada por ele. Apaixonada por ele? Meu Deus! Sim, e ela pode ser extremamente perigosa. Tenha cuidado. Não se preocupe, Aline, terei o máximo de cuidado possível. Ainda mais agora, que ela está morrendo de ódio, principalmente de mim. Vocês brigaram? Sim, e ela deixou bem claro que não hesitará em destruir quem se interpuser em seu caminho. Quer dizer, eu? Sim. Você é uma ameaça para o seu amor por Inácio. Mas Aline, Inácio não a ama. Mas ela não sabe disso. E mesmo que saiba, uma mulher rejeitada é pior do que uma fera ferida. Estou lhe avisando, Tonha, não facilite com Constância. Além de tudo, ela não presta. É uma pessoa ruim. Tonha saiu e Aline voltou a fechar os olhos. Como estava cansada. Cansada de tudo aquilo, de todas aquelas pessoas que só guardavam o ódio, despeito e inveja no coração. Sentindo na própria pele Mônica de Castro Capítulo 24 Sentindo na própria pele Mônica de Castro O domingo amanheceu nublado, o sol tentando forçar passagem por entre as nuvens que manchavam o céu. Aline admirava as rendas do vestido de noiva, ansiosa. Aquele casamento significava não só a união com o ser amado, mas também sua libertação e a de Tonha. De repente, Tonha entrou correndo e ofegante, e Aline indagou, preocupada. O que foi que houve, Tonha? Parece que viu um fantasma. Pior. Por quê? O que foi que viu? Terêncio. O quê? Terêncio. Ele voltou. Não pode ser. Tem certeza? Tenho sim. Eu mesma o vi cruzando a porteira. Aline, mais que depressa, correu para o gabinete do pai. Escancarou a porta e entrou, quase esbarrando no capataz, que acabará de chegar. Mas o que significa isso? Inquiriu ela furiosa. Papai, o senhor me jurou que despedirá esse traste. Aline, por favor, acalme-se, tentou o pai em tom apaziguador. Ouçamos o que Terêncio tem a dizer. Francamente, não me interessa nada o que ele tem a dizer. Nossa casa não é lugar de assassinos. Perdão, senhorita, Aline, falou ele, mas não sou assassino. Não? E como chama o que fez com o pobre Benedito? Aquilo foi um acidente. Acidente? Ora, não me faça rir. Aline, por favor, interveio-lhe curgo, deixe-nos a sós. Mas papai, o senhor não pode receber esse criminoso. Deixe isso comigo. Mas papai, o senhor prometeu, já disse para deixar por minha conta. Isso não é assunto para você. Papai, não pode, saia, Aline, estou ordenando. Papai, se aceitá-lo de volta, eu irei embora desta casa hoje mesmo. Cale-se, Aline, e obedeça. Você não sabe o que diz. Agora saia, vamos. Saia. Aline rodou nos calcanhares e saiu, batendo a porta com violência. Aquele miserável. Como podia o pai ainda recebê-lo, depois de tudo que fizera? Amargurada, voltou para o quarto, atirou-se na cama e começou a chorar. Por que o pai era assim? Era um homem cruel, sem coração. Por que sua mãe tivera que morrer quando ela ainda era bem pequena? Por que? Aline não chegar a conhecer a mãe, e fora criada pelo pai e pelas escravas. O pai, a princípio, mimava de todas as maneiras. Ela era sua vida, e Aline ainda se lembrava daquele tempo. Mas depois que Tonha chegara tudo se modificara. Ela se afeiçoara àquela escrava, e o pai não soubera ou não pudera compreender. Daí em diante, um abismo se abrira entre eles, e Aline passara a não mais partilhar de suas ideias. Quanta coisa aprenderá desde então. Ela passara a encarar os escravos como realmente eram. Pessoas, que por infortúnio, tiveram suas vidas destroçadas, enquanto homens como seu pai enriquecia a custa da exploração do trabalho alheio. Não era justo. Naquele dia Aline não desceu para o almoço nem para o jantar. Preferira ficar na cama, embora Tonha tudo fizesse para que ela saísse. Não tenho vontade, dizia ela. Não se preocupe, Aline, Terêncio não vai incomodar, não. Como pode dizer uma coisa dessas, Tonha? Então já se esqueceu do que ele fez. Mas agora é diferente. Ele não vai se atrever. Não sei. Mas, mesmo assim, ele não tem o direito de estar entre nós. Deveria estar era na prisão, que é lugar de assassinos. Sabe que isso é impossível. Negro não pode ser assassinado. Negro é eliminado, e isso não é crime nenhum. Oh! Tonha, por que tem que ser assim? Não chore, Aline. É o destino. Aceite. Mas por quê? Por que o destino tem que ser tão cruel? Não sei. Mas a velha Maria diz que nada acontece por acaso. E depois, logo você vai se casar e vai poder ir embora daqui. Senhorzinho Cirilo pensa como você, e você será feliz na fazenda ouro velho. Sim, mas e os escravos daqui? Como poderão viver tranquilos, sem alguém para protegê-los? E ainda mais com terem-se de volta para castigá-los? Comigo aqui, papai ainda controla os castigos. Mas depois que eu me for, não sei. Não pense mais nisso. Não adianta. Não posso, Tonha. Sinto que sou responsável. Mas responsável pelo quê? Pois se você não fez nada. Não sei. Apenas sinto. Mas se nem foi você que inventou a escravidão, oh! Tonha, Tonha, o que será dos seus? Tonha não respondeu e estreitou Aline contra o peito, acariciando seus cabelos macios. Aline deu livre curso às lágrimas, e seu corpo todo foi sacudido pelos grandes soluços que dava. Mas Tonha estava ali para segurar cada gotinha de lágrima que caía. Chore, sinhazinha, chore, consolava ela. Deixe que o pranto lave seu coração de toda essa tristeza. E Aline, agarrada a ela, chorava e soluçava qual criança desamparada, lamentando angustiada. Oh! Tonha ajude-me. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. C. H. 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 Tenha calma. E não se preocupe. Eu estarei sempre a seu lado, aconteça o que acontecer. E você tem Cirilo. Ele a ama, e vai saber confortá-la. Aline continuava a chorar. Seu coraçãozinho de moça estava dilacerado. Se ela pudesse, tudo seria diferente. Libertariam os escravos e todos viveriam em paz, trabalhando em troca de um salário digno. Mas ela não era a dona daquelas terras, e sim o pai. Desalentada, Aline apertou Tonha ainda mais. Ao menos ela, em breve, estaria livre daquele sofrimento. Aline gostaria de libertar todos os escravos, mas isso era impossível, e ela sabia. Mas Tonha, a Tonha ela salvaria, e a defenderia com a própria vida, se preciso fosse. No dia seguinte Aline foi procurar o pai, mas não conseguiu encontrá-lo. Estava claro que Ligurgo evitava, a todo custo, um confronto com ela, e isso significava que ele não pretendia dispensar Terêncio, mas, ao contrário, mantê-la ali na fazenda, no posto que antes ocupava. Aline estava desesperançosa. Sabia que não havia nada que pudesse fazer, mas, ainda assim, tentou falar com ele. Vendo que Ligurgo não aparecia, Aline resolveu sair à sua procura. Encilhou o cavalo e partiu rumo à plantação, indo encontrá-lo em companhia de Terêncio, dando ordens aos escravos. Aline procurou, mas não avistou Aldo. Onde estaria o novo capataz? Ligurgo a avistou ao longe, e Aline percebeu que ele disserá algo a Terêncio, que logo se afastou. Rapidamente, ela se aproximou e o pai a repreendeu, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. O que faz aqui, Aline? O campo não é lugar para mulheres. Gostaria de falar-lhe. O que quer? Se for sobre Terêncio, não temos mais nada para conversar. Mais ou menos. Como assim? Está mesmo decidido a aceitá-lo de volta? Sim, estou. E já o fiz. E você, mocinha, não tem nada a ver com isso. Esta casa e estas terras são minhas, e posso fazer o que bem entender. E se eu partir? Isso me causaria imenso desgosto, mas você é quem sabe. Se quiser ser deserdada, faça isso. Não ligo para o seu dinheiro. Espero que não, porque a de mim não vai receber um tostão. Aline, vendo que não conseguia amolecê-lo, resolveu mudar de tom. Papai, não vim até aqui para brigar. E o que quer, então? Bem, eu só pensei em fazermos uma troca. Uma troca? Que tipo de troca? Eu pensei que, já que o senhor aceitou Terêncio de volta, poderia me fazer um favor. Um, fez-lhe curgo desconfiado, que tipo de favor? Aldo. O que tem ele? Já o despedi. Pois é. Essa é a troca, e também o favor. Seja mais clara. O senhor readmitiu Terêncio, isso está feito e não tem remédio. Mas podia, ao menos, conservar também Aldo. E o que eu faria com dois capatazes? Ora, papai, a fazenda é grande. Aldo poderia ajudar Terêncio a vistoriar a plantação e os escravos. Hum, não sei não. Por favor, papai, é só o que lhe peço. O senhor me deve, ao menos, isso. Posso saber por que eu interesse em Aldo? Porque Aldo é um homem honesto e bom trabalhador. Não seria justo deixá-lo sem emprego. Afinal, papai sei que também aprecia seu trabalho. Isso é verdade. Mas não creio que seja suficiente para mantê-lo aqui e gastar mais dinheiro com outro salário. Aline, desanimada, acrescentou friamente. Pois muito bem, papai, o senhor é quem sabe e, como disse, é quem manda. Mas a minha proposta é razoável e selaria paz entre nós. O senhor fica com Terêncio e eu me calo, mas, em troca, aceita o meu pedido e mantém Aldo no seu serviço. Contudo, não posso obrigá-lo, irei agora mesmo aprontar minhas malas para deixar esta fazenda mais rápido possível. Tenho certeza de que Cirilo ficará muito feliz em receber-me. Ela virou o cavalo e começou a se afastar. Licurgo, porém, pensando no escândalo que seria sua filha, moça solteira ainda, abandonar a casa paterna para viver sob o mesmo teto que o noivo, numa casa só habitada por homens, reconsiderou. Aline, chamou. Ela se voltou e ele prosseguiu. Está muito bem. Aceito sua proposta. E agora não falemos mais nisso. Vá para casa e deixe o resto por minha conta. Obrigada, papai, respondeu secamente, e se foi. Mas Aline estava satisfeita. Embora Aldo não fosse propriamente um defensor dos escravos, ao menos era gentil e humano, e não se comprazere em maltratá-los. Licurgo, por sua vez, chamou Terencio e participou-lhe sua resolução. Ora, seu Licurgo, protestou ele, acha mesmo necessário? Achar, não acho. Mas foi um pedido de Aline, e não quero mais contrariá-la. Ao menos assim restabelecemos a paz entre nós. Lembre-se que Aline é minha filha, e não posso perdí-la assim. Muito bem, o senhor é quem sabe. Mas acho desnecessário. Você não tem que achar nada. É meu empregado, e deve me agradecer por recebê-lo de volta. Sim, senhor, respondeu Terencio, abaixando a cabeça, lembrando-se do seu lugar ali. Era apenas um empregado, e não podia contrariar as ordens do chefe. Afinal, onde mais encontraria um emprego daqueles, com a proteção que recebia do patrão? Agora me deixe passar. Preciso alcançar Aldo antes que se vá. Quer que eu faça isso? Não. Eu sou o patrão aqui, e sou eu quem deve admitir ou despedir meus empregados. Terencio, no fundo, estava enciumado. Não queria perder a preferência do patrão. Furioso, virou-se para os escravos, e agitando no ar o chicote, começou a esbravejar. Andem negros imundos e preguiçosos. Trabalhem. Trabalhem se não quiserem apanhar. Os escravos, assustados, sem entender bem o que se passava, redobraram forças na enxada, temerosos de provocar a ira de Terencio. A imagem de Benedito morto ainda estava bem viva em suas mentes. Aquele homem deveria ser louco. Era um tirano, e sentia prazer em torturá-los. Assim, em silêncio, prosseguiram na labuta, orando a seus orixás para que os livrassem das garras daquele demônio sanguinário. Era tarde, e Berenice virou-se na cama, abrindo os olhos por uns instantes. Sem querer, viu a cama vazia de constância, e levantou-se assustada. Onde estaria a irmã? Teria descido para beber água? Berenice pensou em sair atrás dela, mas teve medo. A irmã não gostava mesmo dela, e com certeza ficaria furiosa se soubesse que estava vigiando. Assim, encolheu-se debaixo dos lençóis e esperou. Passadas quase duas horas, Constância entrou, a roupa empapada denunciando que estivera andando na chuva. A noite estava quente, mas Constância, na certa, pegaria um resfriado com aquele vestido molhado. Ela, contudo, parecia não se importar, e deitou-se na cama do jeito que estava. Não podendo mais conter indignação, Berenice exclamou. Constância. O que faz a aí acordada a essa hora, com a roupa toda molhada? Por acaso saiu na chuva, foi. A outra, assustada, virou-se abruptamente e respondeu com indiferença. Não grite, Berenice, e volte a dormir. O que faço não é da sua conta. Não estou gritando. Mas é que você saiu no meio da noite, é? Por acaso está me vigiando, e? Eu? Não, não. Mas é que acordei de repente, e como não a vi, ficou curiosa, não foi? Preocupada. Meu Deus, Berenice, você vive se preocupando. Quantas vezes tem que lhe repetir para cuidar de sua própria vida? Ou será que ela é tão pouco interessante que você prefere se ocupar da minha? Berenice não respondeu. Virou o rosto para o outro lado e começou a chorar baixinho, tentando fazer com que Constância não escutasse. Inútil, porém. Mas já está chorando de novo? Você é muito mole mesmo. Não sei por que chora tanto por mim. Pois se eu nem mesmo me dou conta de sua existência, Berenice, magoada, levantou-se apressada e correu porta fora, indo bater na porta do quarto de Aline. A moça já estava dormindo e não respondeu, mas Berenice, aos prantos, irrompeu pelo quarto e se atirou na cama de Aline, que acordou assustada. Tonha, por sua vez, soltou um grito abafado. Pai, minha Nossa Senhora, mas o que é isso? Hein? O que foi? Quem é? Era Aline, tentando compreender o que se passava. Ao ver a amiga ali a seu lado, rosto afundado nas cobertas, indagou a flita. Berenice, o que faz aqui? Oh! Aline, a retrucou soluçando, foi Constância. O que ela fez desta vez? Humilhou-me, como sempre. Só porque lhe perguntei aonde tinha ido a essa hora da noite ou na chuva. Constância saiu. Sim. Mas aonde pode ter ido? Não sei. Mas boa coisa não deve ter feito. Com certeza que não. Mas agora não pense mais nisso. Já é tarde, e você deve voltar a dormir. Por favor, Aline, deixe-me ficar aqui com você. Está bem. Tonha pede cobertas para Berenice, sim? Tonha se levantou e foi buscar os lençóis. Aline ajeitou o travesseiro e Berenice se acomodou. Agora durma, falou num bocejo. Amanhã descobriremos o que houve. Obrigada, Aline, sabia que podia contar com você. Boa noite. Quando Aline acordou o travesseiro e o travesseiro e Berenice não estava mais ali. Levantara-se. Levantara-se cedo e saíra, mas ela não a encontrar em lugar algum da casa. Foi até a cozinha e indagou. Josefa, por acaso você viu Berenice? Não, sinhazinha, por aqui ela não passou. Por quê? É que ela sumiu. Vai ver ainda não acordou. Não, não. Ela dormiu em meu quarto, mas não está mais lá. Quem sabe não voltou para o quarto dela. E, pode ser. Quer que eu vá ver? Se puder me fazer esse favor. Josefa, em silêncio, foi ao quarto que Berenice dividia com constância, mas somente esta se encontrava ali, ainda dormindo. Voltou para a cozinha, onde Aline a esperava ansiosa. Sinhazinha Berenice não está no quarto, não. Viu? Ela desapareceu. Mas onde estará? Estou aqui, interrompeu-a, que acabará de entrar pela porta dos fundos. Berenice. Onde esteve? Precisei sair. Mas aonde foi? Por hora prefiro não falar. Mas quanto mistério. A sinhazinha quer um chá. Ofereceu Josefa. Não, Josefa, obrigada. Não tenho fome. Mas o que é que está acontecendo nesta casa? De repente, todo mundo deu para sair às escondidas, não é isso, Aline? É que não posso falar nada agora. Mas prometo que breve você saberá de tudo. Está bem. O que fazer? Berenice pediu licença e se retirou para o quarto. Já se encontrava mais refeita da noite anterior. Fora procurar Inácio, e com ele dividira suas dúvidas a respeito da irmã. A princípio ele negara, mas depois acabara confessando. Constância estivera ali a procurá-lo, no meio da noite. Entrara furtivamente e fora direto ao seu quarto, surpreendendo enquanto dormia. Ela estava estranha, parecia fora de seu juízo normal. Sem dizer palavra, deitara-se ao seu lado e colara os lábios aos seus, em prolongado beijo, que Inácio, dada a surpresa do gesto, não pudera, a princípio, recusar. Aos poucos, porém, jamais refeito do susto, ele a afastara carinhosamente, e indagara confuso. Constância, o que significa isso? Enlouqueceu? Sim, Inácio, enlouqueci de amor por você. Mas o que é isso? Como chegou até aqui? Veio só. E isso são trajes. Ainda mais com esse tempo. Pare de falar um minuto e ouça-me, sim? Vim aqui a cavalo, sozinha, porque não pude mais suportar. Não posso mais passar uma noite sequer sem tê-lo ao meu lado. Mas como? Deixe de besteiras, você não sabe o que diz. Sei muito bem. Eu o amo e o quero só para mim. Constância, por favor, pare com isso. Você é minha irmãzinha, cale-se. Não sou sua irmã. Sou uma mulher. Eu sei. Mas o meu sentimento por você é unicamente fraternal. Não pode ser. Você me ama. Sei que me ama. É claro que a amo. Mas como a uma irmã, e nada mais. Não acredito em você. Constância, pare com essa bobagem. Não compreendo o que deu em você para agir assim. Já é tarde, e você não deveria estar aqui. Constância, corpo ardendo de desejo, começar a beijá-lo e acariciá-lo, provocando-o ousadamente. Inácio, que nunca antes vira prima agir daquele modo, ficara abismado, mas as carícias ardentes da moça já o estavam entorpecendo, e ele quase se deixara levar pelos instintos. Recobrando forças, porém, lembrara-se de quem eram e pensou em Tonha, sua verdadeira amada. Assim, bruscamente afastara a constância de se censurara com aspereza. Mas o que deu em você, menina? Não percebe o que está fazendo. Por acaso perdeu o pudor? Sim, meu querido, perdi tudo por amor a você. Não me deseja. Eu não o agrado. Pare com isso, Constância. Você é minha prima, quase minha irmã. Não sou sua irmã e nem quero ser. Quero ser sua mulher. Você está louca. Sim, sim, louca de paixão. Venha, beije-me. Não vê que sou sua? Basta você querer e eu me entrego a você. Aqui, agora mesmo. Saia daqui. Não a quero. Não a amo. Não acredito em você. Pois pode acreditar. É a pura verdade. Meu coração já é de outra. Furiosa, Constância rugiu entre dentes. E quem é? Posso saber. Não é da sua conta. Tem certeza? Ouça, Constância, não sei o que deu em você para agir dessa maneira. Mas Inácio, eu sempre o amei. Não é possível que nunca tenha percebido. Para falar a verdade, não. Sempre a olhei com olhos de irmão, e um romance entre nós seria quase um incesto. Patife. Pode ofender-me, Constância, não ligo. Agora venha. Vou levá-la de volta para casa. Ele a segurará pelo braço, mas ela dera-lhe um safanão. Não preciso que me leve. Cheguei aqui sozinha, e posso muito bem voltar sozinha. Não vou deixá-la sair por aí a essa hora. Pode ser perigoso. Não mais do que o seu desprezo. Deixe de bobagens, Constância. Não há desprezo. Apenas não a amo. E tenho certeza de que isso que você pensa sentir por mim nada mais é do que uma confusão de sentimentos de menina. Amanhã já terá esquecido tudo. É o que você pensa. Eu o amo, Inácio, não posso viver sem você. Por favor, não me rejeite. Basta, Constância. Contenha-se. Não posso. Balbuciou em lágrimas. Meu amor é maior do que minhas forças. Você tem que ser meu. Sinto muito. Amo outra, já disse. Oh! Sim, aquela negrinha. Inácio assustará-se. Que negrinha. Constância, ar de vitória, arrematara com desdém. Se pensa que não sei que aquela toanha anda se engraçando para você, está muito enganado. O que diz? É isso mesmo. Bem sei o que ela lhe ofereceu, e posso fazer melhor do que ela. Cale-se, Constância, isso é um absurdo. Mas, cale-se, já disse. Não quero ouvir nem mais uma palavra. Agora vamos, levante-se e venha comigo. Vou chamar Cirilo e levá-la para casa agora mesmo. Não quero complicações com tia Palmira e seu Licurgo. O medo da tia fizera mudar de atitude. Se Palmira e o Licurgo soubessem daquilo, com certeza a mandariam de volta para o Rio de Janeiro, e isso era tudo o que ela não desejava. Mudando de tom, imploraria chorosa. Não, Inácio, por favor, não envolva tia Palmira nisso. Ela não compreenderia. Nem eu compreendo. Agora vamos, obedeça. Não, não, por favor. Vamos. Não vou. Constância, sabe que sou um homem extremamente paciente. No entanto, você já está passando dos limites. Por favor, Inácio, não conte nada a ninguém, eu lhe imploro. Inácio refletira por alguns instantes. Estava certo de que Constância não falava sério. Com certeza, aquilo era coisa de menina, uma fantasia inocente, e passaria com o tempo. Ela fora ousada, é verdade. Mas Constância não sabia o que fazia, e aquilo, certamente, nada mais era do que um sonho infantil. Ela desconhecia as consequências de seus atos, e se assustará quando ele a chamara de volta à realidade. Assim, iludido pela suposta inocência da prima, acabara por concordar. Está bem, Constância, não direi nada a ninguém. Mas que isso não se repita, ou serei obrigado a contar tudo a tia Palmira ou, quem sabe, escrever uma carta a seus pais. Oh! Não. Isso não se repetirá, eu juro. Não sei o que me deu. Está bem, agora chega. Venha, vamos embora. Vou levá-la para casa, antes que alguém dê por sua falta. Em silêncio, Inácio saíra com ela e fora buscar a carruagem. Já passava das três horas da madrugada, e todos dormiam. Sem qualquer ruído, Inácio conduzira a carruagem pela estrada, a fim de não acordar ninguém. Ao chegar à fazenda São Jerônimo, Constância descer ainda em silêncio e entrara, sem dizer mais nada, Inácio voltara para casa pensativo. Será que aquilo estava direito? Na manhã seguinte, surpreenderá-se ainda mais ao encontrar Berenice ali, bem cedo, indagando sobre a irmã. Ele tentar ocultar-lhe a verdade, mas algo nela impedir-o de mentir, e ele acabará por relatar-lhe tudo o que se passara na noite anterior, com a promessa de que ela nada contaria a ninguém. Assim, Berenice ficara sabendo do desatino da irmã, e decidira que, dali pra frente, iria ajudá-la, ainda que ela não quisesse sua ajuda. Passados alguns dias desde o episódio no quarto de Inácio, Constância parecia ter esquecido o ocorrido. Não tocara mais no assunto e evitava encarar o primo. Inácio, por sua vez, passara a tratá-la com uma frieza contida, o que chamou a atenção de Tonha e Aline. Certa de que a moça, efetivamente, se apaixonara por Inácio, Aline passou a reparar mais nela, e teve certeza de que alguma coisa muito grave acontecera. Inácio a tratava quase como uma estranha. Quando a via, não a beijava mais na face, como sempre fazia, nem lhe dirigia a mais qualquer gracejo ou brincadeira. Constância tentava desesperadamente ocultar o ódio que a consumia, mas o coração, envenenado pelo desprezo e pelo ciúme, deixava transbordar pelos olhos todo o rancor e o despeito que liam a alma. Quanto a Berenice, esquivava-se de qualquer pergunta, e Cirilo parecia, realmente, de nada saber. Inácio, sempre que indagado do porquê de seu comportamento arrediu, respondia vagamente. Não é nada. E que constância já está uma moça, e não fica bem tanta intimidade. Era domingo de sol, e os sales de Albuquerque aproveitaram o calor da estação para preparar um almoço em família, ao ar livre. Os rapazes da Ouro Velho foram convidados, e tudo corria bem terminada a sobremesa, Licurgo e Palmira se retiraram para a cesta, e os jovens se reuniram para jogar cartas. A brincadeira seguia animada, com Tonha servindo refrescos para aliviar o calor, Inácio não tirava os olhos dela. Por vezes, fingia esbarrar em seu braço, e chegou a derrubar um copo de limonada só para encostar-se à sua mão. Aline e Cirilo, preocupados, lançavam-lhe olhares de advertência, mas Inácio nem os notava. Estava por demais embevecido com sua amada para prestar atenção àqueles conselhos mudos. Berenice estava apavorada. Será que Inácio enlouquecera? Já se esquecera do que se passara entre ele e Constância. Mas Inácio, pensando que a prima se resignara com seu amor por Tonha, e não querendo acreditar na maldade de seu coração, flertava abertamente com a escrava, enchendo Constância de ódio e inveja. Ela se roia de ciúmes. Então Inácio se atrevia a cortejar aquela negra assim, tão descaradamente. Não podendo mais suportar aquela humilhação, levantou-se para sair. Aonde vai? Quis saber Berenice. Constância teve vontade de mandá-la para o inferno, mas se conteve e respondeu, tentando disfarçar a raiva. Dar uma volta. Desceu as escadas da varanda, rilhando os dentes e apertando as mãos, quase quebrando os dedos. Furiosa, seguiu em direção ao jardim e foi sentar-se à sombra de uma laranjeira, mordendo os lábios de tanto ódio. Seu coração parecia que ia explodir. Se pudesse, mataria aquela negra. Pensando que ninguém a observava, exclamou em voz alta. Se pudesse a destruiria. Passado alguns poucos segundos, escutou uma voz rouca em resposta. E por que não pode? Assustada, Constância levantou-se de um salto, e levando a mão ao coração, perguntou. Quem é? Quem está aí? Vamos, apareça. Das sombras, um vulto negro surgiu, e aproximando-se de Constância, falou humilde. Perdão, sinhazinha, não queria assustá-la. Indignada com aquela intromissão, Constância retorcou com furor. O que faz aí nas sombras? Com que direito me espiona? E quem é você? Sou Lala. Lala. E eu lá sei quem diabos é Lala, mas espere, sim, agora me lembro. Você é aquela escrava que levou uma surra porque roubou um colar de Tia Palmira, não é? Sim, sinhá. Ora, mas que atrevimento. Como ousa me abordar assim, negra estúpida? Constância ergueu a mão para esbofeteá-la, mas Lala suplicou. Por favor, sinhazinha, não me bata. Vim aqui para ajudá-la. Constância segurou o golpe e perguntou curiosa. Ajudar-me? E posso saber como uma negra inútil como você pode me ajudar? Bem, sinhazinha, se me permite, digamos que queremos a mesma coisa. Não seja ridícula. Não vê que não há nada que queira que possa me interessar. E levantou-se para ir embora, farta daquela conversa despropositada. Tonha, disse Lala, simplesmente. Constância estacou, e apertando os lábios, voltou-se para ela, o sangue já borbulhar. O que foi que disse? Como se atreve? Perdoe-me, novamente, sinhazinha, mas ambas queremos ver Tonha fora de nossos caminhos, não é mesmo? Ora, sua atrevida. Com que direito vem até eu tocar no nome daquela negra ordinária? Eu devia mandar espancá-la. Faça isso e perderá a única chance de conquistar o coração de sinhuzinho Inácio. Mas o que é isso? Constância estava indignada. Aquela Lala era mesmo muito atrevida. O que sabe você sobre Inácio? O bastante para dizer que ele e Tonha, o que tem? Vamos, diga-me. Não, não, sinhazinha. Primeiro faremos um trato. Está louca. Não faço tratos com negros. Lala mordeu os beiços. Tinha vontade de voar no pescoço daquela serigaita branquela. Sabia, no entanto, qual era o seu devido lugar, e não ousaria encostar um dedo em Constância. Seria morte certa. Além disso, Constância era a única que poderia ajudá-la a tirar Tonha de seu caminho. Refreando a raiva, argumentou. Sinhazinha Constância, sei que não gosta de escravos, e não estou aqui para discutir isso. E nem pode. No entanto, sei que ama sinhuzinho Inácio é. Isso não é da sua conta. Aliás, vou-me embora. Nem sei porque estou aqui ouvi-la. Está aqui porque tem interesse, assim como eu, em destruir Tonha. Por favor, ouça-me, e nós duas sairemos lucrando. Está bem. É verdade que amo meu primo. Mas e você? Por que quer se ver livre de Tonha? Bem, digamos que ela tem algo que me pertence. E o que é? Meu lugar. Seu lugar. Sim. Tonha ocupa o lugar que seria meu por direito. Mas que lugar, criatura? O de escrava particular de Sinhazinha Aline. Ah! É isso. Mas quanta besteira. Não é besteira não, Sinha. Se Tonha não tivesse vindo para cá, certamente eu é que seria sua escrava. Mas senhor Licurgo mandou buscá-la lá longe, e eu perdi a vez. Com certeza, teve seus motivos. Mas e daí? Aonde quer chegar com isso tudo? É simples. Eu ajudo a Sinhazinha a destruir Tonha, e em troca, a Sinhazinha convence Sinholicurgo a dar-me para Sinhaline. Hum, não sei não. A Aline me odeia. Mas senhor Licurgo não. Mesmo assim. Aline vai se casar e vai se mudar daqui levando Tonha. Não haverá tempo suficiente para planejar e executar qualquer plano. E mesmo que conseguíssemos Aline não aceitaria outra escrava em lugar de Tonha. Será? Se Tonha for destruída, com certeza Sinhaline vai precisar de alguém que a console e ajude. Ela já tem Cirilo. Mas não custa tentar. Ouça, Lala, está sonhando. É um plano louco. Você jamais assumirá o lugar de Tonha. Mas o que é que a Sinhaline tem a perder? Eu? Não sei. Talvez o amor de Inácio. Se Sinholzinho Inácio descobrir. Mas isso não vai acontecer. E posso saber o que pretende fazer? Abaixando a voz, Lala contou a Constância e o plano que tinha para afastar Tonha, em definitivo, de suas vidas. Constância pensou por alguns minutos e achou o plano ousado e perigoso, mas bom. Se desse certo, não teria que se preocupar mais com Tonha. Mas ela sabia também que, ainda assim, Lala jamais ocuparia o lugar de Tonha. Só Lala é quem não sabia. No entanto, se ela queria se suicidar por uma vaidade estúpida e insana, era problema dela. Constância se aproveitaria de sua loucura para conquistar o coração de Inácio. E depois, se Lala falasse algo contra ela, quem acreditaria? Era uma escrava, e altamente comprometida em virtude de seu envolvimento com furtos e atrevimentos. E se ela morresse também, tanto melhor. Era uma negra ousada, e não faria falta ninguém. Com um sorriso diabólico plantado no rosto de Esfinge, Constância acabou por concordar. Está bem, Lala. Que assim seja, virou-lhe as costas e se foi. Sentindo na própria pele Mônica de Castro Capítulo 26 Sentindo na própria pele Mônica de Castro O sol ia pino quando Camila entrou na casa de Basílio. Ao vê-la, ele se levantou e correu para ela, estreitando-a nos braços. Querida! Exclamou com voz meliflua. Como demorou? Ora, respondeu ela fazendo beicino, sabe como é? Depois de tudo o que houve, não posso mais chamar a atenção. Não se preocupe, querida. Beve isso tudo vai terminar. Oh! Basílio, mal posso esperar. E não vai ter que esperar muito mais. O que pretende fazer? Você vai ver. Não sei, não. Mas não creio que você consiga dobrar meu irmão. Ele ainda o odeia. E eu o abomino. Mas isso não importa. O que importa é que nós nos amamos, e logo vamos nos casar. Mas como? Às vezes penso que está sonhando. Isso é praticamente impossível. Não é, não. Por que não fugimos? E submetê-la à desonra? Jamais. Oh! Meu querido, como eu o amo. Depois de tudo, ainda pensei em minha honra. Se fosse outro, já teria abusado de mim. Basílio olhou-a com desejo. Sim, estava louco de vontade de tê-la, de sentir seu corpo quente, sua pele macia. Mas não podia arriscar-se a perder sua fortuna. Se, por um lado, forçaria o casamento entre eles, por outro, não faria com que Cirilo mudasse de ideia quanto ao dote. Ele não estava disposto a abrir mão do dinheiro de Camila. Afinal, era dele também. Trabalhara por aquilo, e não era justo que saísse perdendo. Sem dizer nada, tomou-a nos braços, e após longo beijo, sussurrou baixino. Isso pode esperar, meu bem. Eu a amo, e não quero perdê-la. Nisso, ouviram batidas na porta, e Camila se assustou. Será que a haviam seguido até ali? Olhou para Basílio, que a tranquilizou com um gesto. Calmamente, levantou-se e foi abrir a porta, dando passagem a um jovem extremamente bonito, que entrou e cumprimentou o sorridente. Basílio. Até que enfim. Achou difícil encontrar lugar. Mais ou menos. Perguntei a um e ao outro e, afinal, consegui localizar o sítio. Mas é quase um fim de mundo. Espero que não tenha tocado no meu nome. Por certo que não. Dei o nome da senhoria, e ninguém me perguntou nada. E, ninguém se importa com gente pobre. É verdade. É verdade. Camila, sem nada a entender, permaneceu sentada à mesa, com medo de pronunciar algum som que delatasse sua presença. Ela jamais vira um homem tão bonito, mas temia que sua presença lhe pudesse comprometê-la. Até que Basílio, lembrando-se dela, acenou para o jovem e falou. Mas vamos, venha. Deixe-me apresentá-lo à minha noiva, virando-se para Camila, apresentou. Camila, querida, quero que conheça meu primo Virgílio, que acaba de chegar do Rio de Janeiro. Primo? Mas o que é isso? Você nunca me falou que tinha um primo. O fato de nunca haver falado não significa que ele não exista. Muito prazer, senhorita, interveio Virgílio. É um prazer imenso conhecê-la. Camila, confusa, não sabia o que dizer. Aquele primo, surgido de repente, seria uma ameaça a seus planos de casamento. O que estaria Basílio pretendendo? Ó, o prazer é ponto. É todo meu, balbuciou ela, lançando para Basílio um olhar de interrogação. Não se preocupe, meu bem, tratou logo de dizer. Virgílio, além de meu primo, é um ótimo amigo. Não dirá a ninguém que estou aqui e, muito menos, que você vem me ver. Mas Basílio, protestou ela, sabe que é perigoso. E se alguém descobrir? É claro que não descobrirão. Além do mais, será até mais fácil me ocultar. Virgílio pode sair livremente e resolver tudo para mim. E depois, se o virem entrando aqui, pensarão que é ele quem aluga a casa, e não eu. Mas a senhoria, a senhoria não se importa, e nunca falou a meu respeito com ninguém. Só o que lhe interessa é receber o dinheiro do aluguel. Não se preocupe Camila, tudo vai dar certo. Eu lhe prometo. É isso mesmo, Camila, interveio Virgílio. Estou aqui para ajudar, e asseguro-lhe que farei tudo o que estiver ao meu alcance. Por que veio o senhor Virgílio? Ora, vim porque Basílio me escreveu dizendo que precisava de minha ajuda. E aqui estou para ajudá-lo. E não trabalha. Trabalhar? Claro que sim. Meu pai, já falecido, era dono de um estabelecimento comercial no Rio de Janeiro, e eu herdeci os negócios. Mas quando soube que Basílio precisava de minha ajuda, não hesitei em ausentar, deixando tudo sob a responsabilidade de meu administrador. Virgílio olhou discretamente para Basílio, que suspirou aliviado. Não esperava que Camila fizesse tantas perguntas. Era melhor destraí-la com outras coisas, ou ela poderia pôr tudo a perder. Camila, meu bem, chamou com doçura, porque não deixamos Virgílio descansar. A viagem foi longa, e ele deve estar exausto. É verdade, concordou Virgílio. E onde ele vai dormir? Quis saber Camila. Aqui só há uma cama. Não se preocupe, eu me ajeito. Não sou de cerimônia, e durmo em qualquer lugar. E então, Camila? Não vem? Contrariada, ela acabou por concordar. Está bem, Basílio, vou sair para seu primo repousar. Ótimo, querida. Amanhã nos falaremos. Já na porta, Camila beijou longamente, e olhou por cima de seu ombro, procurando Virgílio no quarto contigo. O rapaz fechara a porta discretamente, e Camila desabafou. Não sei, não, Basílio. Creio que foi muita imprudência sua trazer esse rapaz aqui. Ora, querida, mas por quê? As pessoas comentam. Vão reparar. Afinal, é um rapaz bonito, andando sozinho por aí. Vai chamar a atenção. Falando assim até fico com ciúmes. Deixe de tolices. Sabe que você é o único que amo. Mas que ele é bonito, isso não pude deixar de reparar. E as moças da cidade na certa também vão reparar. Ora, e que mal há nisso? Quem sabe ele também arranje uma noiva? Afinal, Virgílio já passa dos 30 anos, já está na hora de se casar. Basílio, pare com isso. Não vê que ele pode colocar em risco a nossa segurança? Alguém pode descobrir. Sossegue, menina, ninguém vai descobrir. E depois, Virgílio não vai se demorar. Ele veio me prestar um favor e logo irá embora. Favor? Mas que tipo de favor? Negócios, meu bem, negócios. Mas que negócios são esses de que nunca ouvi falar? Coisas de homem, você não entenderia. Por que não me conta? Não quero aborrecê-la com problemas desse tipo. Sua cabecine é muito linda para pensar em coisas complexas. Basílio, não estou gostando nada disso. Você não confia mais em mim? É claro que confio. Mas não sei se confio é nesse tal de Virgílio. Virgílio é amigo, já lhe disse. Veio aqui me ajudar, e depois voltará para o Rio de Janeiro. Mas que ajuda é essa, Basílio? Por que não me conta? Já disse, não quero perturbá-la. Ou será que é você que não confia em mim? Está bem, está bem. Se quer mesmo saber, eu lhe direi. Virgílio veio até aqui para me ajudar a comprar uma casa comercial na cidade. Que tipo de casa comercial? Uma livraria. Livraria? Aqui? E o que tem de mais? Por acaso as pessoas daqui não gostam de ler? Bem, não sei. Mas é uma cidade pequena. Não sei se teria clientes suficientes. Mas vou arriscar. Se não tentar algo, como provar ao seu irmão que minhas intenções com você são realmente sérias? Então é isso? Faz isso por mim. E por quem mais eu me meteria em um negócio que nem pertence ao meu ramo de atividade? Sou advogado, lembra-se. Mas não posso exercer minha profissão aqui. Não há campo de trabalho suficiente. Ao passo que uma livraria, e uma experiência nova, e muitos podem gostar de ter bons livros bem ao alcance de suas mãos, sem precisar encomendar no Rio de Janeiro. Oh! Basílio, você é maravilhoso. Faço isso porque a amo, querida. Agora vá. Preciso ver se está tudo bem com o Virgílio. Está bem, meu amor. Amanhã virei vê-lo. Eu a esperarei ansiosamente. Após beijá-lo, Camila se foi. Ele fechou a porta, correndo para o outro quarto. Entrou o saltitante, e Virgílio começou a rir. Virgílio, você foi fantástico. Aquela história de negócios do papai, você gostou. Foi a única coisa que me ocorreu naquele momento. Foi perfeito. Foi perfeito. Camila caiu feito uma patinha. E agora? E agora vamos esperar. Esperar. Até quando? Não vejo a hora de colocar as minhas mãos nela. A menina é mesmo uma beleza. Calma, calma. Não se fobe. E não deixe que ela perceba suas intenções. Isso vai assustá-la e afastá-la de você. Pode deixar. Sei tratar uma dama. Os dois riram e Basílio foi até o armário buscar uma garrafa de vinho. Precisavam brindar. Sim, estava próximo o dia em que se tornaria rico, muito rico. Olhou para Virgílio com malícia e acrescentou. Amigo Virgílio, beve só e estaremos bebendo champanhe francês. E do melhor. Estalaram as taças e beberam, até que o cair da noite veio apanhar-los no meio da bebedeira, e os dois se atiraram ao chão, rindo e sonhando com os prazeres que estavam prestes a conquistar. Sentindo na própria pele Mônica de Castro Capítulo 27 Sentindo na própria pele Mônica de Castro Faltava pouco tempo para o casamento de Alenia Cirilo. O enxoval já estava praticamente pronto, e só ficaram faltando algumas peças do mobiliário, pratarias e cristais, que Aline insistiu em mudar. Afinal, ia-se mudar para a Fazenda Ouro Velho, e queria que tudo estivesse perfeito para sua chegada. Com tudo isso, Aline fazia constantes viagens ao Rio de Janeiro, então capital do Império. Com a chegada da corte portuguesa, o Brasil praticamente deixara de ser colônia de Portugal, e começara a experimentar, com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, avanços em diversos setores. Pelo porto do Rio de Janeiro, entravam tecidos finos, sapatos e chapéus elegantes, perfumes e sabonetes com aroma dos deuses, louças e talheres luxuosos. Tanta novidade enchi os olhos de Aline, que se deslumbrava com as maravilhas da corte. De volta ao vale, Cirilo foi esperá-la na estação. Eram tantos pacotes para levar que o escravo que o acompanhara não conseguia carregar tudo sozinho, e Cirilo teve que ajudá-lo, deixando ainda alguns embrulhos mais leves para Aline. Será que ainda sobrou alguma coisa para se comprar no Rio de Janeiro? Gracejou ele. Oh! Cirilo, você nem imagina! A retrucou maravilhada. A corte é deslumbrante. Depois que nos casarmos poderíamos ir mais vezes. O que acha? Não sei. Talvez. Oh! Por favor, eu gostaria tanto. Está bem, se isso a fizer feliz. Olhe, Cirilo, não quero que pense que sou como essas moças tolas, sem nada de útil na cabeça. Não é isso. Sei que não. Conheço-a muito bem para fazer tal juízo de você. Fico feliz em ouvir isso. Eu apenas gostei de ver a vida na corte, e penso que seria maravilhoso participar de tanto rebuliço. Vai acabar se esquecendo da fazenda. Oh! Não! Minha vida é aqui, e não trocou o campo por nada. Não gostaria, realmente, de viver na corte. Tanto tumulto me cansaria. Mas de vez em quando, para quebrar a monotonia, até que seria divertido. Cirilo sorriu e encostou a cabeça dela em seu ombro. Ela o amava muito, e estava feliz com o casamento. Beve se tornaria senhora Vilas Boas, e teriam muitos filhos. Sim, Aline gostava de crianças, e queria ter, pelo menos, quatro filhos. Dois meninos e duas meninas. E Tonha, depois de seu casamento, poderia assumir seu romance com Inácio, e ninguém poderia falar nada. Ela seria sua escrava, de papel passado e tudo, e Aline então lhe daria tão sonhada a liberdade. Sim. Seria o maior presente de Tonha. Sua carta de alforria. Aline sorriu intimamente e apertou o braço de Cirilo, que segurou sua mão. Seria uma surpresa, e Tonha ficaria muito feliz, livre para viver ao lado do homem que amava. Na fazenda, como sempre, Tonha aguardava ansiosamente. Tinha saudades de Aline e sentia-se extremamente insegura com sua ausência. Apesar de encontrar Inácio constantemente na gruta, a presença de Aline dava, lhe confiança, não apenas em si mesma, mas também no mundo e na vida. Por isso, ao se aproximar a hora marcada para seu retorno, correu para fora, a fim de esperar que chegasse. Já no jardim, escutou a voz de Constância, que a chamava cheia de soberba. Tonha, venha cá. Tonha, que apesar de tudo era escrava, não podia desobedecer a uma ordem, ainda mais quando Aline não se encontrava ali para protegê-la. Assim, contrariada e com medo, dirigiu-se para o Alpendre, onde Constância se encontrava confortavelmente instalada, e perguntou. Chamou, Sinha? É claro que chamei. Por acaso está havendo mais alguém aqui, além de mim? Tonha não respondeu e ela continuou. Vai lá dentro agora mesmo buscar-me um copo d'água. Tenho sede. Sim, Sinha. E não demore. Tonha saiu e voltou, logo em seguida trazendo o copo d'água numa bandeja de prata. Abaixou-se para servi-la, mas Constância, maldosamente, derrubou o copo no chão, e o fino cristal se partiu em mil pedacinhos. Negra estúpida. Berrou. Por que não presta atenção no que faz? Mas, Sinha, ponderou Tonha, eu nem me encostei ao copo. Então ele saiu voando, foi. Criou asas, e... Eu não quis dizer isso, Sinha. E o que quis dizer, então? Que não sei como o copo caiu. Ah! Não sabe. Mas eu sei. Você o derrubou. Eu? Perdão, Sinha, mas como disse não me encostei a ele. Está me chamando de mentirosa. Não, Sinha, aquela história soou familiar a Tonha. Afinal, fora quase assim que Benedito fora parar no tronco e morrera. Apavorada, encolheu, se toda e começou a chorar. Por que está chorando, imbecil? Você ferou Constância. Tonha não respondia. Apenas chorava com as mãos, tentando ocultar o rosto contorcido pelo medo. Constância, aproveitando-se da ausência de Aline, levantou-se e esbofeteou o rosto de Tonha, que recuou apavorada, enquanto a outra agarrava pelos pulsos. Por favor, Sinha, não, implorou. Eu não fiz por mal. Cale-se. Cale-se. E continuou a bater, até que Josefa, escutando aqueles gritos estridentes, apareceu esbaforida e exclamou. Sinhazinha Constância, por Deus, o que está fazendo? Não se intrometa, negra velha. Isso não é problema seu. Só a última, Constância, era a Berenice, que vinha atraída pelas gritaria. Você não tem o direito de tocar nela. Ora, ora, se não é bobalhona da minha irmãzinha que, de uma hora para a outra, resolveu intitular-se defensora dos negros. Ficou valente de repente, e... Fiquei, e sem dizer mais nada, dirigiu-se para ela, e com uma força que nem mesmo ela supunha ter, arrancou os punhos de Tonha das garras de Constância e disse. Vá, Tonha, saia daqui. Tonha não esperou uma segunda ordem. Aos prantos, agarrou-se com Josefa, que saiu com ela para a cozinha. Constância, furiosa, tentou bater em Berenice, mas Palmira, que vinha chegando de uma caminhada, gritou com espanto. Constância. O que é isso? Estão brigando. Não foi nada, respondeu ela espumando, e saiu correndo para o quarto, não sem antes dizer baixinho para a irmã. Você me paga. O que foi que deu nela? Indagou Palmira, espantada. Nada, titia. Constância só está nervosa. Mas por quê? Não sei. Mas essas meninas estão ficando impossíveis, disse Palmira, mais para Siduc e para a sobrinha. Se continuar desse jeito, terei que mandá-las de volta para Zuleika. Faça isso, titia. Talvez seja melhor para todos. E entrou também, indo ao encontro de Tonha na cozinha para saber se tudo estava bem. Constância, por sua vez, desabará na cama. Quase estragará tudo, ela bem o sabia. Mas a presença de Tonha ali tão perto, desprotegida, incitou ao máximo, e ela não pôde desperdiçar oportunidade de humilhá-la. Sabia que corria o risco de pôr tudo a perder. Arriscava-se a perder Inácio de vez, pois se ele soubesse daquela violência, jamais a perdoaria, e se afastaria ainda mais dela. Que estúpida fora. Perdera-se por causa de seu gênio irascível. Era preciso controlar aquela têmpera, ou então não conseguiria alcançar seus objetivos. E ainda tinha Aline. Ainda teria que enfrentar a fúria da outra. Sim, porque, quando Aline soubesse, na certa a procuraria para tomar satisfações. Mexera com sua queridinha, esbofeteara e a humilhara. Com certeza Aline não deixaria passar aquela ofensa. Ainda mais depois daquela noite na cozinha, em que quase se atracaram. E o que faria? Desculpar-se estava fora de cogitação. Era orgulhosa demais para isso, ainda que disso dependesse sua felicidade ao lado do homem que amava. Estava assim a pensar quando a porta do quarto, subitamente, se abriu, e a figura de Aline surgiu imponente com a unetono sobre os mares. Ela aparecerá antes do que imaginara. Na certa, acabara de chegar, e colocada a par do acorrido, não pudera esperar nenhum minuto para despejar sua raiva sobre Constância. Rilhando os dentes, Aline ameaçou. Escute aqui, Constância, é a primeira e última vez que você coloca essas suas garras de rapina sobre Tonha. Se ousar tocá-la novamente, eu mesma porei para fora daqui, e com tanta fúria que nem meu pai se atreverá a impedir-me. Sem esperar resposta, Aline deu as costas a Constância e se foi. Parecia um furacão devastador, e Constância pôde sentir as consequências de sua passagem pela terra árida de seu coração. Ele se enchia cada vez mais de ódio. Era um ódio sem limites, não só por Tonha, mas principalmente por Aline. Embora Tonha fosse sua rival no amor, Aline era sua inimiga. Constância sentia por Aline tanto ódio que pensava que ia explodir. Mas nem ela saberia explicar a origem de tanto rancor, pois sua origem não estava nessa vida, mas em outra, muito, muito distante. Aline bateu de leve na porta do gabinete do pai e entrou. Sim? Fez-lhe curgo, sem desviar os olhos dos papéis que estava examinando. Papai, sou eu. Pode dar-me um minuto de sua atenção? Sim, o que é? Pode dizer. Bem, o senhor sabe que logo me casarei com Cirilo, e tem um assunto que gostaria de deixar resolvido desde já. E que assunto é esse? Trata-se de Tonha. Gostaria de levá-la comigo. Sim, muito justo. Não vejo problema nenhum nisso. Dei-a de presente a você, e não pretendo tomá-la de volta. Obrigada, papai. Só mais uma coisa. O que é? Gostaria de tê-la de papel passado. Um, murmurou-lhe curgo, pensativo, levantando as sobrancelhas. Após alguns instantes, porém, considerou. Está bem, se é o que quer, quer dizer então que o senhor concorda? Sim, concordo. Tonha foi um presente, e não a quero de volta. É sua. Faça dela o que bem entender. Só espero que não esteja pretendendo alforreá-la. Por quê? Isso faria mudar de ideia. Como lhe disse, Aline, Tonha é sua, e você pode dispor dela da forma como melhor lhe a prover. Só gostaria de alertá-la para o perigo de alforrear uma negra como Tonha. Que perigo? Ora, minha filha, sejamos realistas. Tonha é uma negrinha até que bonitinha, embora um pouco tonta e ingênua. Se ficar solta no mundo, sem alguém que a controle, pode cair nas mãos de algum aproveitador, e poderá acabar muito mal. Aline, boca aberta, olhou para o pai com um ar de interrogação e observou. Mas papai, nunca soube que o senhor se importava com os escravos. E não me importo. Então, por que a preocupação com Tonha? Engana-se, minha filha, se pensa que me preocupo com ela. Preocupo-me com você. Sei o quanto gosta daquela negrinha, e se algo lhe acontecer, sei que sofrerá muito. E não quero ver seu sofrimento. Aline, emocionada, olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. O pai, apesar de tudo, ainda a amava, e não queria magoá-la. Naquele momento, Aline percebeu o quanto o amava também. Era seu pai, criara-a com apuro e afeição, somente se distanciando dela devido às suas divergências ideológicas. Mas o amor devia estar acima dessas coisas, pois ele não poderia nem deveria distinguir entre bons ou maus. Dever-se ia amar com o coração, e não com a cabeça ou o bolso. E Aline descobriu, ali, parada diante dele, que ainda o amava, apesar das inúmeras diferenças que havia entre eles. Assim, com lágrimas nos olhos, ela se aproximou dele e o beijou suavemente na face, fazendo com que ele, desacostumado dos carinhos da filha, corasse e balbuciasse confuso. Mas, mas, por que isso? Porque eu amo, papai, e gostaria que soubesse. Depois, rodou nos calcanhares e saiu, segurando o pranto, para só liberá-lo em seu quarto, longe dos olhares indiscretos. Licurgo, por sua vez, não conseguiu conter as lágrimas e desabou em prantos ali mesmo, sentindo no coração uma felicidade inexplicável, uma felicidade que só o amor poderia explicar. Sentindo na própria pele Mônica de Castro Capítulo 28 Sentindo na própria pele Mônica de Castro Tonha deitou-se ao lado de Aline, que afagou seu rosto com doçura. Não se preocupe, Tonha, nada de mal lhe acontecerá. Será, Aline? Tenho medo, a sensação de que alguma coisa muito ruim está por vir. Ora, o que é isso? São bobagens da sua cabecinha fantasiosa. Agora venha, vamos dormir. Tonha aconchegou-se ainda mais Aline e logo adormeceu. E sonhou. Sonhou que sua mãe e a Dalinha chamava para o terreiro, e lá fora apontava para as estrelas. Sem entender, Tonha seguiu a direção de seu dedo, e as estrelas foram se aproximando, se aproximando, até que pareceram irradiar sobre sua cabeça uma luz azulada, que foi se espalhando e correndo em direção à estrada. De repente, a luz sumiu, e as trevas invadiram a noite. Tonha, coração indisparada, ficou a aguardar, até que as trevas foram novamente clareando, e no lugar em que antes ficava a estradinha, Tonha pôde ver um salão enorme, todo iluminado, e uma música estranha começou a soar em seus ouvidos. Ela parecia estar girando e girando, e sentia uma leve tontura, como se sua cabeça estivesse nas nuvens. Subitamente, a música parou, e ela ouviu o som de palmas. Eram para ela. Tonha estava sendo aplaudida por dezenas de pessoas, que a olhavam sorrindo. De repente, Tonha sentiu que não era mais ela. Estava novamente ocupando aquele corpo de menina branca, e a imagem da Tonha negra foi, aos poucos, desaparecendo de sua memória. Já era só a menina branca e chamava-se Cláudia. Era seu décimo quinto aniversário, e a mãe fizera uma festa só para ela. Era uma festa linda e luxuosa, e Cláudia estava maravilhosa em seu vestido de seda branco. Ela parou de dançar, e fazendo graciosa a mesura, agradeceu a seu par pela dança. Obrigado, Cláudia, disse ele. Foi um prazer imenso dançar com você. É uma excelente dançarina. Ora, Fúvio, respondeu encabulada, você é muito gentil. Não estou sendo gentil, mas honesto. E, além de tudo, é linda. A moça mais linda do baile. Cláudia curou e abaixou os olhos. Estava apaixonada por ele, e esperava que ele também estivesse por ela. Ele estendeu-lhe a mão novamente, e ela saiu com ele para o meio do salão, e só dançou com ele a noite toda. De relance, podia ver a figura da mãe admirá-la, e a seu lado, Marco, aquele homem horrível, que havia algum tempo passar a cortejá-la. O baile terminou tarde, e quando Cláudia chegou ao quarto, Anastasia lá estava aguardando para ajudá-la a se trocar. Gostou do baile, senhorita? Indagou solicita. O que lhe interessa? Gente de sua laia nada tem a ver com isso. Perdão, senhorita, eu só pensei, não pense. Você já me irrita só com sua presença. Se pensar, fala besteira, e eu não posso suportar suas observações idiotas. Não sei por que minha mãe insisti em tê-la aqui. Desculpe-me. Está bem. Agora se cale e penteia meus cabelos. E devagar. Não vá puxá-los. Está bem, senhorita. Anastasia entristeceu. Por que a senhorita Cláudia tratava daquele jeito? Ela tudo fazia para agradá-la, mas quanto mais fazia, mais parecia desgostá-la. Em silêncio, Anastasia terminou de penteá-la, e Cláudia foi para a cama, dormindo logo. A criada ajeitou-lhe as cobertas, e fixando-lhe o olhar no belo rosto, pensou. Bem que poderia ter sido eu a deitar-me aqui. Por que minha mãe teve que ser uma criada? Por que não se casou com o senhor Tito? Em silêncio, saiu na ponta dos pés e fechou a porta atrás de si, indo para seu quarto, que ficava no fim do corredor. Ao passar em frente ao quarto de Agnês, ouviu ruídos lá dentro. Curiosa, parou e apurou o ouvido. Eram risadas contidas, gritos abafados, sussurros cujo sentido não puderá apreender. Com medo de ser surpreendida, correu para o seu quarto e fechou a porta. A Anastácia conhecia muito bem sua procedência. Era filha bastarda do senhor Tito, primeiro marido de dona Agnês. Ele se envolverá com sua mãe quando ainda solteiro, e desse envolvimento ela nascera, mas a mãe não sobreviverá ao difícil parto que tivera. Tito, embora não a amasse, era um homem bom e digno, e logo tratou de contar à noiva que aquela menina era sua filha. Agnês, apesar de um tanto quanto doidivanas, era boa e generosa, e logo se compadeceu da menina, dispondo-se a criá-la. Quando o marido morreu numa caçada, dois anos depois que Cláudia nascera, Agnês continuou a educar a menina, não na condição de filha, mas de criada de quarto de Cláudia. Esse era um segredo que Anastácia prometera jamais revelar, temendo as ameaças de Agnês, que jurara expulsá-la dali caso Cláudia, um dia, conhecesse toda a verdade. As duas meninas foram crescendo juntas, e embora Agnês tratasse a Anastácia com carinho e consideração, era nítida a distinção que fazia entre ela e a filha. Podiam ser irmãs, mas Anastácia não passava de uma serviçal, e Agnês não podia permitir que tivesse o mesmo tratamento dispensado a Cláudia. Assim, embora sempre a protegesse, inclusive da tirania da filha, deixava claro que Anastácia nada mais era do que uma criada. Anastácia cumpriu sua promessa e nunca revelou o segredo de sua procedência. Sentia-se grata a Agnês por acolhê-la tão calorosamente, mas não podia deixar de sentir inveja de Cláudia. Ainda mais porque aquela menina era terrível. Fria, mesquinha, cruel, Cláudia não merecia a posição que ocupava, e muito menos a mãe que tinha. Assim, Anastácia odiava em silêncio, mas seu temperamento medroso e submisso não permitiria que tentasse se impor para conseguir, ao menos, o respeito da minha irmã. O dia amanheceu com chuva, e Cláudia não pôde sair para seu passeio habitual. Estava feliz. Fúvio amava ele jurar a fidelidade. Embora quase três anos mais velho, eram amigos de infância, e se amavam desde sempre. Mas Fúvio, seguindo os passos de seu pai, ingressara no exército, e fora mandado servir em Florença, onde permaneceria por, no mínimo, dois anos. No dia de sua partida Cláudia não parava de chorar, e Fúvio, embora penalizado, estava entusiasmado com a viagem. Ao se despedir, no entanto, jurara que guardaria seu amor para ela, e lhe escreveria sempre que possível. Cláudia ficou desolada. Sentia-se só. A mãe, já casada em segundas nupces com Marco, mal se lembrava de que ela existia. Passava quase todo o tempo com ele, entregando-se a todo tipo de prazeres e desvarios. Além disso, Agnês gastava todo o seu dinheiro com Marco, sustentando seus luxos e vícios. Marco provinha de família nobre, mas de lapidar a todo o patrimônio da família com seus gastos excessivos, contraindo dívidas e mais dívidas, a qual não teve condições de saudar. Com tudo isso, a pequena Cláudia fora sendo cada vez mais deixada de lado, e até Anastácia sofria com essa desatenção, visto que a patruazinha se aproveitava dos descuídos da mãe para torturá-la, descontando nela toda a sua frustração por haver perdido a mãe e seu amado. O tempo foi passando, e as cartas de Fúvio, um dia, cessaram inesperadamente. O que teria acontecido? Estaria ele morto? Por certo que não, ou ela já saberia. Seus pais teriam dado a notícia. Angustiada, pensou que o pior deveria ter acontecido. Ele a esquecera. Sim, com certeza, conhecer a outra moça e a esquecera. Mas como podia ser? Fúvio de ser a que a amava, jurar eterno amor. Será que fora capaz de esquecê-la assim, tão rapidamente? Alguns anos depois, Cláudia recebeu a notícia de seu retorno, casado e com uma filhinha ainda pequena. Cláudia teve um choque. Tentou falar com ele, mas não pode. Fúvio recusava-se a recebê-la. Na verdade, ele não tinha coragem de encará-la. A traiçoara-a covardemente, era verdade, mas ele a amava. Não tivesse desonrado Lívia, sua esposa, ele teria voltado para Cláudia. Mas Fúvio era um homem honrado, conhecia bem o seu dever. Tudo acontecera rapidamente. A carreira de Fúvio crescia vertiginosamente, e ele estava prestes a subir de patente quando tudo acontecera. Conhecera Lívia numa festa e se encantara com ela. Lívia era uma moça extremamente bela, de uma beleza rara e selvagem. Parecia uma deusa. A solidão e a distância de seus entes queridos, principalmente de Cláudia, acabaram por atraí-lo, e Fúvio passou a vê-la com mais frequência. Seu pai era um homem letrado, um magistrado conhecido e respeitado em toda Florença. Embora Fúvio ainda continuasse apaixonado por Cláudia, a verdade é que Lívia o encantava sobremaneira. Mas esse encantamento não passava de paixão efêmera. Seus sentimentos para com ela eram ardentes, mas não havia neles a chama do verdadeiro amor. Assim, sem dar ouvidos à prudência, que o alertava das possíveis consequências daquele envolvimento, Fúvio fora se aproximando cada vez mais de Lívia, que já o amava em segredo. Apesar de seus encontros serem sempre acompanhados pela criada de quarto de Lívia, esta, um dia, pretestando haver esquecido Charlie, dera ordens à criada para que fosse buscá-lo, e segurando a mão de Fúvio, correrá com ele para o campo, até que alcançaram um velho moinho abandonado. Chegaram arfantes, e Fúvio indagara. Ficou louca, menina. Por que me trouxe aqui? Lívia não responderá a princípio. Em vez disso, pegara sua mão e levara ao peito, pousando-a delicadamente sobre o seio esquerdo. Fúvio, assustado, tirara a mão rapidamente, e ela acrescentara. O que há? Não me deseja. Confuso, ele balbuciou. Não, não é isso, é que você, você é ainda uma menina pura é. Mas Lívia não lhe dera tempo para terminar. Puxar-o para se atirara sem seus braços, beijando-o com paixão. Fúvio, a princípio, quisera resistir, mas o calor da moça, seu corpo fresco e macio, seu perfume de madresilvas, o foram envolvendo de tal forma que ele não resistira. Sem pensar em mais nada, tomará nos braços e deitará sobre um monte de feno, amando-a loucamente, ouvindo sua voz doce em seu ouvido. Eu o amo. Mais do que tudo na vida, eu o amo, e quero ser sua mulher. Consumado o ato, Fúvio pudera raciocinar e se arrependerá. O que fizera? Olhando-a ali deitada, nua, o peito ainda arfante, tivera vontade de fugir. Mas o sangue da virgindade, derramado sobre o feno, fora como um golpe desferido sobre sua consciência, e ele começara a maldizer-se. Meu Deus! Como pude? Como pude desonrá-la assim? Sou um canalha, não mereço viver. Psyu! Acalme-se, tranquilizá-la. Não vê que eu também quis? Mas não, não. Você era donzela, e eu maculei sua honra. Não podia, não tinha o direito. Por favor, Fúvio, tenha calma. Como posso ter calma se eu a desonrei de forma tão vil? Não, não. Entreguei-me porque quis, porque eu amo. Mas foi um desatino. Você não me ama? Fúvio olhará apavorado. Estava claro que não a amava. Gostava dela e a desejava, mas seu amor era por Cláudia. No entanto, não podia abandoná-la ali naquele estado. Ele a deflorara, e tinha por obrigação reparar aquele erro monstruoso. Sem pensar em mais nada, falara decidido. Vamos nos casar. O quê? Você ouviu bem. Vamos nos casar. E a única solução digna para um caso como esse. Oh! Querido, estou tão feliz. Finalizará ela, atirando-se em seus braços e esquecendo-se que a pergunta que lhe fizera ficara sem resposta. Fúvio não dissera que a amava, mas sua paixão por ele tornara cega, e ela sequer poderia supor que seu coração, em verdade, pertencia a outra, e não a ela. O pedido de casamento fora feito naquela mesma noite, e as bodas se realizaram em dois meses, em meio ao luxo e à pompa. Até a noite de Lúpses Fúvio não ousara tocá-la novamente, mas quando voltara a fazê-lo, já não sentirá mais aquele ardor do primeiro dia. A paixão, como fogo, se consumirá, e o amor que sentia por Cláudia fora sufocada pelas novas responsabilidades para com sua jovem e inexperiente esposa. Dez meses após o casamento nascera Sofia, uma menina linda e muito parecida com o pai. Assim, embora Fúvio não amasse Lívia, passara a dedicar à filha todo o amor que sentia por Cláudia, o que, de certa forma, compensava-lhe a perda da mulher amada. Lívia, porém, embora percebesse em Fúvio certa distância, não atinara para o fato de que ele pudesse amar outra mulher. Fúvio nunca lhe falara sobre Cláudia, e como se mudara para a casa do sogro, fora-lhe possível ocultar da esposa as cartas que antes recebia no alojamento. Atiraras ao fogo, e aquelas que ainda chegavam, queimaras sem nem mesmo abri-las. Cláudia era passado. Ele vivia uma nova realidade. Casara-se, era pai. Devia à mulher e à filha todo o seu carinho e respeito. Afinal, elas eram inocentes naquela história toda, e não mereciam sofrer. Com a chegada de Fúvio e Lívia, Cláudia pensou que morreria. Não podia crer que seu amado, que lhe jurara amor eterno, a havia traído de forma tão fria, esquecendo-se de seu amor tão logo se vira nos braços de outra. Cláudia chorava dia após dia, recusando-se a aceitar a perda do ser amado. Negava-se a comer, quase não dormia, e foi aos poucos emagrecendo. Agnês, vendo o desespero da filha, tudo fez para animá-la, mas seus esforços foram em vão. Cláudia, minha filha, dizia, não se deixe abater assim. Você é jovem e bonita. Não lhe faltarão pretendentes. Não quero. Desesperava-se ela. Amo Fúvio, e nenhum outro me serve. Se não posso tê-lo, prefiro a morte. Não fale assim. Ele não merece isso de você. Oh! Mamãe, não quero morrer. Quero Fúvio de volta. Por favor, mas, minha filha, o que fazer? Ele é agora um homem casado. Não tem mais jeito. Por favor, mamãe, por favor. Não posso viver sem ele. Faça alguma coisa. Se me ama, faça alguma coisa para trazê-lo de volta para mim. Agnês, sem saber o que dizer, acabou por prometer ajuda só para acalmá-la. Precisava fazer alguma coisa. Cláudia amava loucamente aquele moço, mas ele estava casado, e não havia como separá-lo da mulher. Mas a filha sofria, e só então ela se deu conta do quanto fora negligente para com ela. Se tivesse lhe dado mais atenção, poderia tê-la aconselhado desde o princípio, e talvez ela estivesse mais preparada para enfrentar aquela situação. Preocupada, resolveu dividir sua aflição com Marco, mas ele não estava interessado nos problemas da enteada. Com frieza, objetou. Ora, querida, deixe isso pra lá. Cláudia ainda é uma menina, e logo arranjará outro namorado. Agora venha, preciso de você, e puxou-a para ele, tentando beijá-la à força. Solte-me, Marco. Gritou ela furiosa, soltando-se de seus braços e pondo-se de pé. Será que não vê que estou preocupada? E o que quer que eu faça? Por acaso sou o pai dela? Não tenho nada com isso. Marco, você é um inútil. Dou-lhe tudo, meu amor, meu dinheiro, e quando preciso realmente de você, você me vira as costas. Ah! Então é isso? O dinheiro. Vai agora atirar-me na face o que fez por mim. O que quer? Que lhe pague. Foi isso, Agnês. Você me comprou e agora exige obediência? Pois vou lhe avisando, meu bem está enganada. Não lhe devo nada, e não sou seu cordeirinho. Casou-se comigo porque quis. Agnês, olhar magoado, respondeu com azedume. Eu não quis dizer isso. Casei-me com você porque amava, e pensei que você também me amasse. No entanto, vejo que não é bem assim. Ora, pare de fazer drama. Por que se casou comigo? Ele não respondeu. Vamos, diga, me, por que se casou comigo? É porque sou rica? Quer mesmo saber? O retorcou com desdém. Casei-me com sua fortuna, sim, e daí? Você não tem do que reclamar. Durante todo o tempo em que estivemos casados dele o melhor de mim. Fiz você feliz como mulher, realizei seus desejos. Foi uma troca justa. Seu dinheiro por meu amor. Você não presta, Marco. É mesmo. Você não pensava assim até bem pouco tempo. O que a fez mudar de ideia? Você, seu egoísmo. Afastou-me de minha filha, fez-me renunciar a minhas obrigações de mãe. Mas que comovente. Engana-se, Agnês, se pensa que eu a afastei de sua filha. Foi você mesma quem se afastou dela, porque preferia a minha companhia, os prazeres que só eu pude lhe proporcionar. Não tente me culpar por negligenciar suas obrigações de mãe. Você as relegou porque quis, fez sua opção. Na época foi bom, e você nunca se queixou ou se lembrou de que sua filha poderia precisar de você. Agnês abaixou a cabeça e começou a chorar, enquanto Marco prosseguia. Oh! Sim, lembro-me muito bem das inúmeras vezes em que ela a chamou, mas você estava por demais ocupada divertindo-se comigo. Canalha! Sim, sou canalha. Mas pelo menos nunca tive filhos para criar, e considero-me isento de qualquer responsabilidade para com a sua. Casei-me com você, e não com Cláudia. Aliás, você já sabia que eu não gostava de crianças e não queria me envolver com seus problemas maternos. Agnês interrompeu com um gesto e arrematou. Está bem, Marco, já chega. Não precisa dizer mais nada. Contudo, de hoje em diante, não partilho mais com você o mesmo leito. A partir de agora somos estranhos. Como queira. Agnês não respondeu e saiu. Como ela pudera se deixar enganar por ele. Mas será que se enganara mesmo? Sim, enganara-se, mas não com ele. Marco sempre fora o que fora, interesseiro, egoísta, mesquino. Mas nunca a iludira. Ela sabia desde o início, mas preferira se enganar, dizendo para si mesma que era o seu jeito, e que nada de errado havia com ele. Mas Cláudia, ainda havia tempo de ajudá-la, e ela estava disposta a trazer Fúvio de volta a qualquer preço. Só assim poderia se redimir diante da filha e tentar resgatar o amor que pensava haver perdido. Fúvio o selou ao cavalo e partiu para a casa de Agnês. Ela mandara chamá-lo com um recado urgente, ele não podia recusar-se a ir. O que teria acontecido? Ao chegar, foi logo conduzido à presença de Agnês, que o cumprimentou sorridente. Passados os primeiros minutos, ela olhou demoradamente e indagou penalizada. Por que, Fúvio? Por que fez isso com Cláudia? Ele abaixou os olhos em silêncio, e ela prosseguiu. Cláudia o ama, pensou que se casariam. Mas você volta casado com outra, e ainda por cima, já é pai. O que foi que houve? Por que esqueceu assim tão depressa? Se não a amava, por que a iludiu? Fúvio, olhos pregados no chão, começou a puxar nervosamente a barra do uniforme, até que acabou por confessar a Agnês o que realmente acontecera. Seduzirá Lívia, e como homem honrado que era, não virá outra solução senão desposá-la. Mas ainda amava Cláudia, embora nada mais pudesse fazer. Agnês olhou para ele tentando descobrir um jeito de trazê-lo de volta para a filha. Passados alguns instantes, declarou. Está bem, Fúvio, acredito em suas nobres atitudes. No entanto, devo alertá-lo de que sua conduta pode levar minha filha à morte. Cláudia está adoecendo. Só pensa em você, e sofre com sua traição. Como lamento tudo isso. Amo Cláudia, e muito me dói vê-la sofrer. Oh! Meu Deus, o que fazer? Unasce a ela. Isso é impossível. Sou um homem casado. Abandone sua mulher e fuja com Cláudia. Está louca, dona Agnês. Não posso fazer isso. Minha mulher e minha filha precisam de mim. Vejo que não ama Cláudia tanto assim. Engana-se. Amo-a, e muito. Mas meu amor por Sofia, minha filha, é muito maior do que qualquer outro. Lamento, mas não posso atendi-la. Peça qualquer outra coisa e eu farei. Mas não me peça para abandonar minha família. Jamais seria feliz sentindo-me responsável pela desgraça de meus entes queridos. Fulvio virou-se para se retirar, mas Agnês o deteve. Por favor, não se vá, implorou. Fale, ao menos, com ela. Explique-lhe tudo. Quem sabe assim ela compreenderá. Fulvio refletiu por alguns minutos e acabou concordando. Está bem, dona Agnês. Seu pedido é razoável. Leve-me até ela e deixe-nos a sós. Sem dizer mais nada, Agnês saiu, seguida por Fulvio, e levou-o ao quarto de Cláudia. A Anastácia estava sentada ao pé de seu leito e Cláudia dormia, por vezes agitando-se no sono. A um sinal da Agnês, a criada se levantou e saiu. Fulvio fitou o rosto de Cláudia e sentiu uma enorme emoção percorrer-lhe o corpo. Ela era linda, e ele a amava de verdade. Mansamente, segurou-lhe a mãozinha delicada e começou a chorar, lamentando a teia do destino, que o urdira sua trama sobre suas vidas e as separara. Cláudia, sentindo a presença de alguém a seu lado, abriu os olhos e deu de cara com Fulvio, cabeça baixa, vertendo sentidas lágrimas, que umedeciam sua mão. Fulvio! Exclamou surpresa. O que faz aqui? O rapaz, mal contendo a emoção, agarrou-se a ela, e embargado pelo pranto, soluçou o sentido. Oh! Cláudia, Cláudia! Minha amada! Perdoa-me! Cláudia, sem nada a entender, lançou para ele um olhar de interrogação e balbuciou. Não, não compreendo, o que está acontecendo? Você, minha querida, interrompeu-o, jamais contido. Não fale mais nada, e deixe-me explicar-lhe tudo o que aconteceu, desde o dia em que parti daqui, levando no coração a promessa de seu amor. Não precisa, falou ela apressadamente. Eu o amo, e sou capaz de tudo só para tê-lo ao meu lado. Fulvio, sem saber o que responder, atirou-se aos seus pés e exprimiu com voz suplice e angustiada. Oh! Deus ajude-me! Ajude-me! Sentindo na própria pele Mônica de Castro Capítulo 29 Sentindo na própria pele Mônica de Castro Virgília abriu a porta do quarto de Basílio e entrou. O amigo estava sentado em uma poltrona, saboreando uma garrafa de vinho, já quase no final. Onde esteve? Perguntou. Sabe que não deveria sair por aí assim. Fui dar uma volta, esperecer. Pois não devia. Beve Camila estará aqui, e é imperioso que a encontre. Eu sei. Mas não se preocupe. Já estou de volta, e louco para vê-la. Vá com calma, já disse. Se ela perceber suas intenções, não mais tornará aqui enquanto você não se for. Não vá por tudo a perder. Já disse para não se preocupar. Sei como tratar uma dama. Nisso, ouviram batidas na porta, e Basílio se levantou para atender. Deve ser ela. Vamos, vá se preparar enquanto abra a porta. Sem dizer nada, Virgílio fechou a porta do quarto, enquanto Basílio abria da sala, a fim de receber a moça. Basílio! Exclamou. Por que demorou tanto a atender? Demorei. Ora, meu bem, não demorei não. A sua saudade é que deve ter feito parecer uma eternidade. Onde está seu primo? Está lá dentro. Ele já encontrou o seu negócio. Negócio. Ah! O negócio. Pois é. Estava agora mesmo perguntando a ele como foi. Ele saiu em busca de uma casa comercial na vila, mas não teve ainda tempo de me contar como foi. Está se lavando para receber, lá. Por quê? Por que o quê? Por que virá me receber? Não vim visitá-lo, mas a você. Ora, Camilinha, mas o que é isso? Por que o trata tão mal? Não gosto dele. Mas por quê? Ele nunca lhe fez nada. Não sei. Mas há algo nele que não me agrada. Não sei definir. A porta do quarto se abriu e Virgílio apareceu, limpo e perfumado. Galantemente, ele acercou-se dela, e segurando-lhe a mão, pousou-lhe discreto beijo e cumprimentou, olhando bem dentro de seus olhos. Camila, como vai? Cada vez mais bela. Obrigada. Virgílio, interveio Basílio, Camila estava agora mesmo me perguntando como foi seu dia em busca de uma casa onde possa abrir minha livraria. Trago boas notícias, Camila. Creio que encontrei o lugar ideal. Sério? Sim. Um estabelecimento pequeno, é verdade, mas creio que servirá para começar. E onde fica? Próximo ao mercado de frutas. E? Tornou ela desconfiada. E será que é bom? O local não me parece muito apropriado. Engano seu, minha cara, o ponto é ótimo. Muitas pessoas verão a livraria quando forem comprar suas frutas, e aproveitarão para entrar e comprar um livro. Um ótimo negócio. Querida, interrompeu Basílio, Virgílio é excelente negociante. Tenho certeza de que se diz que o local é bom, é porque deve mesmo ser. Agora venha, deixe-me beijá-la. Virgílio, fingindo cumplicidade, virou-se para Camila e falou respeitosa e gentilmente. Agora, se me dão licença, vou sair. Não quero atrapalhar. Camila, envergonhada, pediu com cerimônia. Oh! Por favor, fique. Não atrapalha em nada, não é mesmo, Basílio? Claro que não, respondeu ele com ar de satisfação. Será um imenso prazer desfrutar de sua companhia, Virgílio. Um, não sei não. Por favor, fique, insistiu Camila. Sim, Virgílio, fique. É um pedido meu também. Fique e faça-nos companhia. Está bem, se insistem, os três se sentaram à mesa para conversar, e Basílio serviu a Camila uma taça de vinho, que ela, relutantemente, aceitou. Ora, Camila, o que é isso? Por que não brinda conosco? Por favor, Basílio, não estou acostumada. Mas hoje é uma ocasião especial, falou Virgílio. Especial por quê? Porque em breve Basílio se tornará um próspero e respeitável comerciante, e vocês poderão, finalmente, se casar. Camila sorriu e levou a taça aos lábios, sorvendo o líquido bem devagar. Enquanto bebia, olhou discretamente para Virgílio. Ele era um homem muito bonito, bem mais do que Basílio. Moreno, alto, musculoso, olhos de um castanho bem claro, quase amarelos. Além disso, era fino, educado, cortês. Disfarçadamente, Camila pôs-se a admirá-lo, e descobriu-se impressionada com sua beleza física e seus gestos gentis. Virgílio, por sua vez, olhava de soslaio, sempre que Basílio não estava olhando, e deixou que ela notasse o quanto a apreciava. Passou a tarde a elogiá-la, exaltando sua formosura, a suavidade de sua pele, o perfume de seus cabelos. Camila estava encantada. Embora amasse Basílio, tinha que reconhecer que ele nunca elogiara tanto e com tamanha doçura. Aos poucos, Camila foi percebendo que sua antipatia por Virgílio nada mais era do que tola e infundada implicância. O rapaz era extremamente educado e inteligente, e parecia incapaz de uma grosseria. Além disso, suas intenções pareciam sinceras. Ele se demonstrava deveras preocupado com Basílio e seu futuro, esforçando-se para ajudá-lo naquela empreitada. E tudo isso sem nenhum interesse. Sim, decididamente, ela se enganara com ele. O medo de serem descobertos fizera com que ela se enchesse de prevenções contra o rapaz, arranjando mil motivos para não aceitá-lo. Mas tinha certeza de que fora enganada por seus próprios temores. Ele era um encanto. O tempo foi passando, até que Camila, vendo que se esquecera da hora, levantou-se sobressaltada e exclamou. Meu Deus! Já é tarde. Minha mãe me mata se me atraso para o jantar. Espere, Camila, não se vai ainda, pediu Virgílio. A conversa está tão agradável. Sinto muito, Virgílio, mas tenho mesmo que ir. Se me demorar um pouco mais, minha mãe e seu licurgo logo porão um vigia atrás de mim. Camila tem razão, concordou Basílio. E um vigia, agora, é tudo que não queremos, não é mesmo? Está bem, se é assim, concordo. Mas prometa que voltará amanhã. Amanhã eu não sei. Mas vou tentar. Agora adeus. Adeus, Camila. Ela se encaminhou para a porta e cambaleou, sendo logo amparada por Basílio. O que há? Sente-se mal? Não, meu querido, não se preocupe. Creio que foi o vinho. Não devia ter bebido tanto. Basílio, fingindo preocupação, indagou, alarmado. Será que poderá voltar sozinha? Não é perigoso? Claro que não. Além disso, quem poderia me acompanhar? Você. Não, mas Virgílio sim. Nem pense nisso. Cirilo é muito esperto, e desconfiaria logo. O melhor mesmo é voltar sozinha. Tem certeza de que está bem. Estou bem, Basílio, já disse. Não se preocupe. Agora me deixe ir. Beve será noite, e não quero seguir pela estrada no escuro. Tem razão. Até logo. Basílio despediu-se com um beijo e ficou olhando até que ela se afastou em sua charrete. Quando ela desapareceu na curva do caminho, ele voltou para dentro e, gargalhando, disse para Virgílio. Amigo Virgílio, creio que nosso peixinho mordeu a isca. Sim. E creio que vai ser mais fácil do que imaginava. Notou o jeito como ela me encarava. Ah. 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 É verdade. E pensou que eu não estivesse percebendo. Como é tola essa menina, uma tola fresca e linda. Mal posso esperar para pôr minhas mãos nela. Calma, já disse. Não vai estragar tudo. Não se precipite. Estou calmo. Mas que vai ser divertido, isso vai. Você me prometeu não machucá-la. Mas o que é isso? Já disse. Sei como tratar uma mulher. Camila não é uma mulher comum. Não. É uma dama. E terei mais cuidado ainda com ela. E preciso que tudo seja natural e espontâneo. Não se preocupe, será. Ela mesma é quem implorará por isso, você vai ver. Naquele momento, sem saber, Basílio e Virgílio a atraíam para junto de si energias espirituais que se afinizavam com seus propósitos mesquinhos, e pudessem perceber ao redor da si, veriam que uma nuvem negra se havia formado sobre suas cabeças. Havia ali, junto deles, várias outras consciências, que comungando com suas torpes ideias, aproximaram-se deles para ajudá-los naquela tarefa sórdida, impelindo para diante o remunho do destino. Os dois, por demais envolvidos em baixas vibrações, não podiam perceber que aquelas energias, na verdade, contribuíam apenas para que eles pudessem experimentar, se a si próprios, colocando-os diante de suas tendências menos dignas. E eles, espíritos ainda ignorantes, cada vez mais se embrinhavam nas teias de sua própria inconsequência, sem se darem conta de que, mais tarde, seriam chamados a responder pela responsabilidade de seus atos. Enquanto os dois tramavam um plano sórdido contra a menina, Camila inocentemente pensando em Virgílio. Depois do jantar ela logo se recolheu, e ficou deitada na cama, na imagem de Virgílio povoando seus pensamentos. Subitamente, Basílio já não parecia mais tão importante. Estaria mesmo apaixonada por ele, ou fora tudo capricho de criança mimada? Será que ainda o amava? Será que um dia o amara de verdade? A princípio pensara que sim. Porém, pensando em Virgílio, já não tinha mais tanta certeza. Ela fechou os olhos e se imaginou em seus braços, sendo beijada por ele, e seu corpo teve um estremecimento. O que era aquilo? Ela nunca se sentirá assim, nem quando Basílio a abraçava e a acariciava. De repente, pensou na loucura que quase comitera. Por pouco não se entregar a Basílio, só não o fazendo porque ele não quisera, com medo de macular sua honra. Sim, Basílio a amava mesmo. E Virgílio? Também a amaria. Ela bem percebera seus olhares para ela, o jeito como lhe dirigia a palavra. Estaria ele também apaixonado. Diante de tantas dúvidas e indagações, Camila adormeceu. Não queria pensar em Virgílio, não estava direito. Estava comprometida com Basílio, e não era certo traí-lo com seu primo e melhor amigo. Não, ela não faria aquilo, nem que nunca mais o visse novamente. Com o decorrer dos dias, Camila passou a visitar Basílio com uma frequência cada vez maior. Se antes só saiu uma ou duas vezes na semana, passar a ir à sua casa quase que diariamente, o que novamente começou a levantar suspeitas em Cirilo. Embora nada dissesse, Cirilo a perscrutava com o olhar, buscando em suas feições algum sinal revelador. A irmã, contudo, mantinha-se alheia e indiferente, aparentando uma inocência bastante suspeita. Era sempre buazinha, estava sempre a sorrir e respondia a todos com gestos meigos e delicados. A mãe se deliciava, pensando que Camila, finalmente, deixara de lado aquela paixão insana por Basílio, mas Cirilo não se convencia. Nas visitas que fazia Basílio e Virgílio, Camila se encantava mais e mais com o rapaz. Ele era, realmente, um cavaleiro. E quanta beleza! Que gestos nobres! Que educação refinada! Ele, acostumado às moças da corte, tratava como uma verdadeira dama, e ela que dava extasiada, embevecida com suas palavras melosas. Um dia, ao chegar para a visita costumeira, Virgílio foi recebê-la à porta, fazendo-a entrar logo em seguida. Basílio não está. Indagou, preocupada. Não, saiu. Mas disse que volta logo. E aonde foi? Dar uma volta. Mas assim, sem mais nem menos. E sem me esperar. Ora, Camila, porque o espanto... Ele sabia que eu vinha. Por que não me esperou? Não sei. Ele não disse nada. Disse apenas que precisava sair e tomar um pouco de ar. Deve ser por causa do calor, Virgílio fê-la sentar e sentou-se a seu lado, acendendo a um charuto e servindo-se de uma taça de vinho, oferecendo-lhe outra. Camila, porém, recusou e virou o rosto para a janela, torcendo para que Basílio voltasse logo. Embora a companhia de Virgílio muito a agradasse, ela não se sentia à vontade sozinha com ele. Afinal, era um homem, e não ficava bem. Na verdade, ela se preocupava muito mais com si mesma do que com as aparências. Camila sabia que era fraca, e se Virgílio a tomasse nos braços e a beijasse, ela se entregaria a ele como um cordeirinho. Estava apaixonada, embora não quisesse admitir, e qualquer investida dele seria irresistível. Virgílio, porém, permanecia imóvel, olhos em fogo postos sobre ela, examinando sua silhueta, o colo-alvo que subia e descia, seguindo a cadência de sua respiração meio ofegante. Camila, por sua vez, estava angustiada, torcendo as mãos e se levantando a todo instante para olhar para fora e ver se Basílio não chegava. Virgílio, sentindo-lhe a tensão, indagou, fingindo inocência. Camila, o que tem? Sente-se mal? Eu? Não. Por que pergunta? Não sei. Parece nervosa. Aconteceu alguma coisa em casa? Não, está tudo bem. É que Basílio demora? Ouça, Camila, se está com medo de ficar a sós comigo, não devia. Camila, tomada de surpresa com aquela afirmação, ficou toda confusa e começou a gaguejar, tentando encontrar uma desculpa para seu flagrante nervosismo. Mas, mas, ó! Que é que, o que é ponto? Por quê? Não precisa ficar embaraçada, cortou ele, fingindo-se ofendido. Sei que você, como moça direita que é, deve estar com medo de que eu lhe faça alguma coisa. Mas não há o que temer, sou um cavaleiro, e jamais ousaria tocá-la ou desrespeitá-la. Além disso, você é noiva de meu primo, o que é isenta de meus anseios e desejos. Vejo-a apenas como uma irmã, e não como mulher. Mas, Virgílio, não é nada disso, respondeu ela, desapontada. Sei que você é um rapaz decente, e a seu lado nada tenho a temer. Então, por que a aflição? Por nada. Vamos, diga. Sei que alguma coisa passou por sua cabeça. Bem, promete que não vai se ofender. Prometo. É que pensei que talvez não ficasse bem nós dois aqui, sozinhos. Sabe como as pessoas são maldosas, mas que tolice. E quem saberá que estamos aqui sozinhos? Ninguém sabe de minha existência, muito menos deste lugar, e muito menos ainda que você venha aqui. Tem razão. Foi bobagem mesmo. Esqueçamos isso, sim? É melhor mesmo. Tamanha tolice não merece comentários. Mas por que será que Basílio demora tanto? E por que a ansiedade? Bom, ele é meu noivo, não é? E daí? E daí que devo sentir saudades dele? Deve ou sente? Camila silenciou e olhou para ele, sentado em sua poltrona, saboreando lentamente o cálice divino. Percebendo seu olhar, Virgílio indagou, malicioso. Por que me olha desse jeito? De que jeito? Não sei. De um jeito estranho. Perdão, não queria constrangê-lo. E não me constrange. Mas seu olhar quer dizer algo. É mesmo? O quê? Minha querida, você é quem poderá me dizer. Ela olhou pelo canto dos olhos e sondou, pesando bem as palavras. Há pouco você falou que não me vê como mulher? Sim, falei, concordou ele, rindo intimamente. Ela caíra na rede. E por quê? Já disse. Você é noiva de meu primo, e isso para mim já é o bastante. Não será porque não me acha atraente? Ele fitou-a bem no fundo dos olhos, e aquele olhar derramava sobre ela um ardor tão grande que ela estremeceu. Calmamente, Virgílio respondeu. Engana-se, minha cara, se pensa que não reparei em sua beleza. Só um cego poderia não notá-la. No entanto, como já disse, Basílio e meu primo, e meu respeito e minha amizade por ele me impedem de desejá-la. Mas, e se eu não fosse noiva? Aí seria diferente. Mas você é noiva, e isso muda tudo, não é mesmo? Sim, e... Ou será que você seria capaz de traí-lo? Como assim? Virgílio não respondeu. Em vez disso, levantou-se apressado e correu para a janela, apontando para fora e exclamando. Veja. Pois se não é o seu amado Basílio quem chega. Confusa, ela virou o rosto e o viu se aproximando. Vinha tranquilo, sem desconfiar de nada. Ao entrar em casa, correu para ele e abraçou, declarando apaixonadamente. Camila, minha querida. Quanta saudade. Ela não respondeu e deixou-se abraçar, olhando para Virgílio por cima do ombro de Basílio. O outro, fingindo-se vexado, olhou a de Soslaio, pediu licença e saiu. O que há com ele? Indagou Basílio com ar inocente. Não sei. Deve estar cansado de estar preso aqui. Pedi-lhe que a aguardasse. Não. Deve estar cansado de ter